Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo belezinha, cara. Bora falar sobre livro de novo, né? Que é episódio bacana, episódio livro. A galera pede, o povo nos obriga a fazer isso. Como o pessoal, é como o slogan diz, né? Nosso slogan é que vai ser aposentado. Agora é polêmico isso, né? Porque tem gente que é apegado nesse slogan. Ah, calma, nem disse ainda o novo. Mas como a gente diz que são ideias que não são ditas na mídia tradicional, com certeza as críticas que estão nesse livro e tal não são ditas na mídia tradicional. A mídia tradicional é muito rasa para discutir os temas que são abordados nesse livro. E vamos lá. O que é abordado no livro? A democracia, o capitalismo, o Estado de Direito e a sociedade civil. E o Ferguson, que é o autor, ele discute como esses quatro elementos estão sofrendo uma possível degeneração na sociedade ocidental. E é importante, né, Júlio, quando a gente fala de ocidente aqui, sabe que para americano, inglês, tipo, América Latina não é ocidente, né? É, tipo, não tá... Tá bem claro isso no livro. É, eu não sei nem se tem classificação para nós, assim, a gente se considera ocidental, mas eles é submundo. Exato. Mas o Ferguson, ele até bota o Brasil com alguns bons exemplos ao longo do livro, mas a gente falará sobre isso depois. Exatamente. Esse livro é muito bom, o Ferguson, a gente vai falar um pouco dele também no início do episódio. Então, ouçam e leiam este livro para acompanhar o episódio. É isso aí. E o Tapa é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que é, que nos atende, né? É a contabilidade que tem mais de 25 anos de história, mais de 300 clientes, e que tem uma promoção exclusiva para quem é apoiador do Tapa. É só chegar e falar para eles, Tapa, que eles dão 4 meses de isenção de honorários, mais abertura gratuita da sua empresa. E é só vocês procurarem eles no arroba DBI Contabilidade ou contato arroba DBI Contabilidade ponto com ponto BR. Exatamente. E você quer ser membro da nossa comunidade, a comunidade mais livre da internet? É só entrar no nosso link. Tapa.com.br Lá vai ter um linkzinho para você fazer sua contribuição mensal, onde você vai receber o seu convite para participar dessa comunidade que é realizada dentro de um aplicativo chamado Discord. E lá você vai interagir durante todos os dias com a nossa equipe, comigo, com o Paulo, com a nossa equipe, e com todos os demais membros dessa comunidade. Lá, um grande exemplo deste episódio, a gente discute outros conteúdos, que não só livros, a gente discute muitas outras coisas lá. O pessoal indica vídeos, artigos, músicas, inclusive, e tantos outros livros que nós temos discutido lá dentro. Não é um roteiro de discutir livros lá dentro, mas seguido alguém bota algum trecho, alguma coisa, a gente vai discutindo. E é interessante porque você vai ter um ambiente com outras pessoas que têm esse mesmo conhecimento. É isso aí. Muito bem. Fora isso, pessoal, acompanhe o Tapa nas suas redes, apoie o Tapa, avalia o Tapa no seu aplicativo, no YouTube, onde vocês estiverem ouvindo ou ouvindo a gente. E vamos para o episódio, né, Júlio? Bora lá. Bora falar sobre esse livro. Então é isso, né, Fux? Bora lá. Bora falar sobre esse cara que nos colocou trancado durante uma pandemia, Neil Ferguson. Não é o mesmo Neil Ferguson. Não é o mesmo. Ele tem um autor, tem um cientista com o mesmo nome dele, também em inglês. É que ele não é inglês, né? Ele é escocês, né? É até ofensa falar isso para um escocês, mas ele é do Reino Unido também e tem esse mesmo nome. Então, só para deixar bem claro, a gente não está falando daquele cara que trancou o mundo durante alguns meses aí. É outro cara. É, exato. E é engraçado porque o Ferguson é um autor consagrado, assim, historiador famoso e tal. E daí, do nada, surgiu esse outro que ficou mais famoso que ele e ele começava a palestra dizendo Eu não sou o Neil Ferguson do... Como é que é? Do Imperial College. Imperial College. O tal famoso paper, né? Aquele que traiu a mulher fugindo do lockdown que ele mesmo propôs. Nunca esquecemos da hipocrisia alheia daqueles que querem nos controlar, né, Júlio? Exatamente. O nosso último episódio de livro, a gente falou sobre um outro inglês também, um outro... Um inglês nascido no Reino Unido também, o Matt Ridley. Só que o Matt Ridley, ele era um nobre, né? Esse aqui a gente está falando de um simplebeu. Ele é um plebeu, tanto é que ele também, ele é americano, né? O cara vive nessa ponte aérea, não sei se chama ponte aérea, vive cruzando o Atlântico, Estados Unidos e Inglaterra. Tanto é que durante o livro, ele cita os dois exemplos, exemplos americanos e exemplos da Grã-Bretanha. Vamos chamar a Grã-Bretanha, para não ofender o cara. Para ele não... E cita os dois como sendo parte dele. Então, eles... Eu fiquei vendo assim, pô, o cara é americano ou é de lá da Grã-Bretanha? Não, o cara é dos dois, mas é nascido lá. Então, ele considera ambos a casa. Eu, há muito tempo atrás, ouvi um podcast dele que ele falava sobre essa migração, e ele comentou que ele achava a Inglaterra muito uptight, assim, muito... Tipo, aquele negócio de classe, de, sabe, nobreza e tal, e ele tinha muito... Ele se incomodava muito com isso. E ele fala que ele veio da... Tipo, ele não é um nobre, ele não tem linhagem nobre. Mas eu sou fãzaço dele. O Ferguson é um autor que, para mim, é muito importante hoje em dia, porque ele é um historiador com uma visão bem generalista. Ou seja, ele tem uma visão ampla da sociedade. Ele tem livro sobre inúmeros assuntos. Eu até estou com um outro aqui, que é a Ascensão do Dinheiro dele, que vai ser trabalhado, uma partezinha, na pós-graduação no Mises Brasil, no qual eu vou dar aulas, e eu vou citar o livro dele. E ele é um cara, realmente, com muitas capacidades. É um baita historiador. Não é comunista, então isso já é um a mais, assim, em termos de historiadores. E esse livro dele, da Grande Degeneração, é baseado em palestras que ele deu. É um livrinho fininho. Tem 120 páginas de conteúdo. Não é nada demais em termos de tamanho. É agradável de ler, na minha visão. E eu reli ele para a gente gravar esse episódio. Eu tinha lido há muitos anos atrás. E tu sabe como é que é, né, Júlio? Enfim, eu não sei se é uma coisa que está sendo acelerada, ao meu ver, pela maneira como a gente vive hoje em dia em sociedade, com a quantidade de conteúdo que a gente absorve de inúmeras fontes. E ao releer o livro, eu percebi que muitos dos meus argumentos que eu uso vieram talvez desse livro. Em alguns anos atrás eu li, não lembrava mais que tinha sido daqui. Mas eu acho que ele bota o dedo na ferida de uma questão que muitos de nós sentimos em relação ao mundo que está à nossa volta. Que é, tem algo de errado. Tem algo estranho no ar. E muita gente não sabe dizer o que é. A gente tem isso e aquilo. Inclusive, não sei se tu quer comentar, senão eu vou... Vai lá, vai lá, segue lá, segue lá. Eu vou até botar nas show notes. Hoje eu tinha um... Hoje eu estava dando uma olhada no Twitter. E daí no Twitter tinha um post do PragerU. Enfim, é aquela... É da universidade. É, não sei se é universidade, mas é um canal de conservadores americanos. Cresceu bastante e tal. E ele fez um post no Twitter perguntando o que vocês acham que está de errado no mundo hoje em dia. E daí choveram comentários. Então tinha gente que falava que era internet. Tinha gente que reclamava que eram os gays casando e tendo filhos. Tinha gente reclamando da mídia. Tinha gente reclamando de tudo. Tinha gente reclamando do sistema Fiat. Obviamente essa era a pessoa certa. Então tinha muitas coisas ali. E é isso. As pessoas não sabem dizer exatamente qual é a razão. Podem ter mais de uma, mas é difícil dizer exatamente quais são os problemas. As pessoas não entram em acordo sobre qual é o problema que está acontecendo no mundo. E esse livro do Ferguson é uma proposta de discutir quais são as razões que ele, que é um cara que leu muito mais do que eu, pelo menos, ele traz vários elementos que a gente vai abordar logo mais. Exato. Interessante tu trazer essa tua percepção de que os argumentos que tu tens são muito vindos desse livro. Os argumentos que tu carrega contigo são muito vindos desse livro. Alguns. Alguns, sim. Alguns deles. Eu nunca tinha lido ele e vários argumentos meus vieram, estavam já nesse livro. Tanto é que quando eu li ele agora, eu não tive aquele choque assim, de quando eu li o Otimista Racional. O Otimista Racional me veio muitas coisas novas, muitos argumentos novos. E ele, assim, embora no início tenha algumas coisas que eu achei bastante interessante, que ele vai botando assim, mas eu não vi ele mergulhar em nenhum grande argumento. Óbvio, não é um livro muito profundo, tem cento e poucas páginas. Não tem como ele se aprofundar em muita coisa. e como ele quer abraçar tudo, ele quer dar uma resposta meio geral, assim, o livro acaba sendo meio geral. Mas eu não tive uma grande sacada. Não tive assim, o cara tem uma coisa nova aqui. Talvez porque boa parte dos libertários e liberais, todos esses que a gente bebe da fonte, estão na mesma linha de argumento dele. Então, por isso, isso talvez influencia bastante nessa minha percepção do livro não me ter, assim, trazido nada muito novo. O livro é de 2012, né? Estamos gravando esse episódio em 2023. E ele é muito... Ele tenta contextualizar o momento que ele está escrevendo. Então, muitas coisas daquele contexto dele, a gente já viu alguns desfechos, né? Alguns lados da história já andaram, né? Então, tu já sabe algumas coisas que estão ali, já tem alguns spoilers, o que tu sabe que vai acontecer. Principalmente quando ele fala de China e Estados Unidos, né? Nessa época não tinha ocorrido ainda o fenômeno do Donald Trump, não tinha ocorrido... Tem várias coisas que ainda não tinham ocorrido. O Brexit não tinha ocorrido. A China estava no ápice, né? Então, assim, se esperava muito da China, se esperava... Se espera muito aí, né? É. Atualmente, em 2023, já não se espera mais tanto. Assim, tu vai ver esses analistas, eles já não falam mais tanto nesse afã que ele tinha em 2012, entendeu? Tu não espera mais que a China vai ser a grande, grande coisa. Mas ele tem opiniões sobre a China que eu concordo demais e a gente vai abordar, mas é mais pra frente. Vamos começar com análise, Júlio? Bora, bora. Tu começou antes que eu, né? Exato. Ali na página 7, ali, que faz parte da introdução, ele cita algo que é capaz da gente falar isso desde o episódio 1, tá? Eu não sei de cor o episódio 1, mas a gente fala desde o início do podcast, né? Que esse é algo que permeia todo livro, essa grande bomba que existe na frente do Ocidente, da civilização, que é essa dívida enorme que existe aí na frente que a gente sempre fala. A gente sempre fala desde o início, desde lá de 2018, que a gente começou esse podcast, a gente fala disso. E permeia todo livro. E daí, ali no início, ele fala qual é a solução disso. Ele vai falar disso várias vezes, mas ele já fala qual é a solução disso, né? A solução é de se livrar das dívidas por meio da depreciação monetária e inflação, que é a solução pra se desfazer dessa bomba. Agora que eu vi que as nossas edições pelo visto são diferentes, porque a minha começa na página 9. Então, tu tá numa página que eu nem tenho. Então, é mais ou menos alinhado, eu acho. Eu tô no Kido, é. Eu tô no Kido. É interessante, ele botou... Eu comecei as minhas anotações exatamente sobre isso também. A introdução, o Ferguson alerta sobre o alto endividamento público existente e as três maneiras possíveis para se lidar com ele. Elevar a taxa de crescimento acima da taxa de juros, graças à inovação. Declarar moratórias sobre a dívida pública e ir à bancarrota para escapar da dívida privada. Ou livrar-se das dívidas através da inflação. Exatamente essa foi a minha primeira nota. Então, esse negócio... E tu vê só, né? Que legal que o Ferguson concorda com a gente, né, Júlio? Que a dívida, a dívida é o grande problema. E lá no final, ele vai abordar isso como aconteceu no passado, outros momentos de desalavancagem. Vamos deixar para a finaleira, porque tem uma história bem legal ali. Mas, realmente, é bem... Eu fiquei bem satisfeito de ver que, sim, o Ferguson alerta o grande endividamento ocidental, global, mas, tipo, o grande endividamento está gerando efeitos deletérios por mais... Através da economia, né? E ele vai ao longo do livro tentando explicar por que que nós estamos presos nesse estado que ele chama de estado estacionário, que era descrito inicialmente pelo Adam Smith. Não sei se tu... É, exato. Isso, o argumento do Adam Smith, ele leva por todo o livro também. Ele bota esse... Como um pilar do argumento dele do que que é a grande degeneração, mano? Eu tenho aqui o trecho do Adam Smith, ele bota no livro aqui também. Bota, bota, vai lá. Mesmo quando a riqueza de um país é enorme, se sua economia ficou estagnada por muito tempo, não devemos encontrar salários muito altos. Muito altos. É no estado de progresso quando a sociedade está avançando para a aquisição de mais riquezas e não quando alcançou a plenitude que a situação dos trabalhadores, da grande maioria das pessoas, parece ser a mais feliz e a mais confortável. Sua condição é árdua no estado estacionário e miserável no estado de decadência. O estado progressivo é, na realidade, o mais alegre e vigoroso para todas as ordens sociais. O estacionário é embotamento, o decadente, melancolia. Isso é o Adam Smith, né? Então, o Fergus alega que o Ocidente está preso nesse estado estacionário. E aqui a gente está falando novamente, especialmente de países desenvolvidos. É interessante, porque desde que foi escrito o livro, foi publicado o livro, os Estados Unidos teve um crescimento vigoroso, especialmente na época dos tax cuts feitos pelo President Trump. Laranjão. Laranjão. O homem laranja, o homem laranja mal, como muitos acham, ele cortou impostos e os Estados Unidos teve um crescimento tipo 4% ao ano, acho que teve alguns anos muito bons. Completamente descabido. Completamente descabido. Mas, diga-se passagem, o estado estacionário, não necessariamente tu não vai ter de vez em quando um crescimento elevado. O Trump fez isso, tipo, ele cortou impostos corporativos para tornar o made in America, o fazer na América mais barato, só que ele não diminuiu despesas. E o endividamento americano continuou subindo. Então, tu teve um aumento da iniciativa privada, que é ótimo, mas o estado continuou gastando demais. E isso, ao longo do livro, o Ferguson vai abordando, como é o que aconteceu no Japão, a gente já falou disso em outros episódios, como a gente talvez esteja preso num estilo, numa japanização do mundo, onde tu tem um elevado endividamento público, e esse endividamento público, a partir de determinado patamar, ele passa a ser um... ele é um impeditivo para a economia crescer, porque tu está tendo aquele carrego de endividamento e isso impede o país de crescer. E pensando assim numa lógica, seja Estados Unidos ou até mesmo Brasil, o que isso se transmite como na economia, nesse endividamento todo? é pagamento de juros por parte da União, por parte dos estados, de quem for o ente federativo. Esse pagamento de juros sai de onde o dinheiro dos juros? Da iniciativa privada. Então, isso não é que nós estamos pagando exatamente a taxa de juros. O que eles vão fazer é, eles nos indivíduam, eles, o estado, os entes estatais, os indivíduam, e o endividamento de hoje é o tributo de amanhã. Ainda mais quando tu não tem superávit primário, quando o governo não está gastando menos carregado, e é isso que vai fazer com que os impostos subam no médio e longo prazo. E é isso que a gente vem vendo. Isso vem acontecendo no Ocidente. Os impostos vêm aumentando. Então, esse argumento é o que explica o estado estacionário para o Adam Smith e para o Ferguson. Exato. E tem uma conta, claro que ela é bem mais complexa do que isso, mas uma conta que não está no livro, serve para empresas, mas também serve para nações, bem a grosso modo, a pessoa pode me criticar aqui que não é bem assim, mas para vocês entenderem a lógica por trás disso, por que acaba ficando inviável certo tamanho de dívida quando a dívida chega em determinado patamar. Pensem bem, se a dívida, os Estados Unidos ficou muito tempo com a dívida semelhante a 100% do PIB, hoje já está maior, mas digamos 100% do PIB para facilitar o cálculo. A dívida é 100% do PIB, se os juros são 4% ao ano, você está pagando 4% de juros sobre o PIB, porque o saldo da dívida, os juros é sobre o saldo da dívida. Você precisa ter um crescimento maior do que o tamanho dos juros, porque senão você não vai crescer nunca, você vai ficar só pagando os juros. Por isso que essa sanha por crescimento de eficiência e produtividade, que é o primeiro argumento dele ali, dos três que o Fuchs colocou, elevar a taxa de crescimento acima da taxa de juros. Você precisa disso, porque senão você só vai patinar, você não vai sair do lugar nunca, você só vai pagar juros. Piora, né? Exato, vai pagar juros sobre juros. E essa é a famosa espiral de dívidas, que a gente também já citou inúmeras vezes aqui no podcast, porque é isso que o mundo ocidental e todos esses países, não é só o mundo ocidental que está endividado, o mundo inteiro está mega endividado, e é exatamente, por exemplo, no episódio com o Urrish, a gente discutiu isso, e falamos como é que é que tu, quanto tempo leva para essa espiral de dívida, por exemplo, nos Estados Unidos, piorar? É justamente o tempo médio do endividamento público, que tu tem que rolar. Então, o endividamento americano, que rola, digamos, a cada quatro anos, eles renovam toda a dívida, ou seja cinco, seja qual for o número, ele falou, o Urrish falou lá, eu acho que é quatro anos. Digamos que o principal nunca vai ser pago, seguindo o Delfim Neto, o principal nunca vai ser pago, tu vai contraindo nova dívida e tu só tem que pagar os juros. Só que isso piora, porque a partir de um determinado momento, que nem agora os Estados Unidos, os Estados Unidos não tem como manter uma taxa de juros, que nem o Fed botou hoje em dia, por cinco anos, se o tempo médio de rolagem da dívida é quatro anos. Porque se eles renovarem a dívida inteira por 5% ao ano, o endividamento que está em, sei lá, 130% do PIB, eu posso botar as estatísticas nas show notes, vai muito, vai acelerar. E o que acontece? Ah, mas aí o Estado endividou-se, e daí qual é o problema disso? Volta o problema, de onde é que vai sair o dinheiro? O Estado tem três maneiras de financiar, impostos diretos, inflação e mais endividamento. Então se o endividamento caiu, sobra impostos e inflação. Ah, mas Paulo, qual é o problema disso? Tá, eles vão cobrar um pouco mais de impostos. Bom, isso é o que aconteceu lá na Grécia, na crise dos PIGs em 2012. A Grécia, ao fazer a reforma, ao, enfim, quebrar, foi exigido reforma para continuar dentro da União Europeia. E o que eles fizeram? Cortaram as previdências da população em 30% da noite por dia. É cortar a despesa, não precisa aumentar o lucro. Trazendo para uma lógica de uma empresa, exato, trazendo para uma lógica de empresa, você tem que ter o lucro. O EBITDA, que é o lucro antes do pagamento da dívida, tu tem que ter ele maior do que os juros que tu paga, porque senão o negócio não vai, a conta não fecha, é uma subtração simples e ela não vai fechar com o passar do tempo. Se tu não resolver esse embrólio, tu não consegue resolver nunca. E dessas três, que é o primeiro, elevar o crescimento acima da taxa de juros, declarar moratória, que é muito pouco provável que uma das grandes nações faça dentro dos próximos anos, ou livrar-se das dívidas por meio da inflação, eles vão, o discurso vai ser sempre que eles estão fazendo o primeiro, que é aumentar a eficiência, tudo que eles estão fazendo é para aumentar a eficiência, para aumentar o crescimento, aumentar desenvolvimento, mas o que eles vão fazer é o último, eles vão fazer, eles não vão conseguir fazer o segundo, eles vão fazer o último. É simples, a receita é sempre simples. A não ser que estoure uma ponta, até que chega numa Argentina da vida, mas as grandes nações provavelmente não vão chegar nessa situação tão cedo. É, os Estados Unidos deu dois soft calotes, dois calotes brandos, digamos assim, na sua história recente. Teve 71, quando o Nixon cortou o vínculo com o ouro, porque eles não conseguiam mais manter a paridade. Por que não conseguiam mais manter a paridade? Porque eles gastavam mais que arrecadar e estavam presos a um bem que é relativamente escasso, que é o ouro. E a outra foi lá, a outra foi quando teve justamente em 1933, se não me engano, quando o FDR confiscou o ouro dos americanos e daí ele reprecificou depois, porque justamente não conseguia mais manter a paridade também. Então assim, são calotes, só que são calotes feitos com alto nível, não é calote estilo chama FMI, não tem? Exato. É tipo, é só corta paridade. Tecnicamente não teve calote, porque o calote é em cima da dívida, a dívida dele foi paga, foi paga em dólar. O que ele tirou foi o valor do dólar, não foi o valor... Ele tem o poder de tirar o valor da moeda porque ele é o Estado, ele consegue fazer isso. Ele é o Estado que possui a moeda de reserva mundial ainda. Pior ainda. Eles vão pagar os 30, acho que está 33 trilhões de dólares da dívida americana, eles vão pagar de volta, só que os dólares que eles vão usar para pagar não vão valer o mesmo que eles valiam agora, é isso. E o compromisso na dívida e o compromisso da dívida que ele tem é pagar dólar, é entregar dólar. Então é uma posição mega confortável quem está sentado em cima dessa máquina. Isso é tipo, sei lá, tu tem um esquema Ponzi que tu consegue obrigar os caras a todo mundo a aceitar, entendeu? Ah não, mas hoje existe uma alternativa, mas eu não vou falar sobre ela agora. Tá, vamos lá. E o Ferguson gosta dessa alternativa, né? É, mas não, depois eu tenho comentado sobre isso. Ok, depois eu falo sobre isso. A segunda característica, a segunda característica do Estado Estacionário para o Adam Smith era a capacidade de uma elite corrupta e monopolista de explorar o sistema jurídico e administrativo em benefício próprio. Isso aí fala mais até talvez do Brasil do que qualquer outra coisa, mas é a consequência, ao meu ver, dos incentivos do sistema, ele simplesmente rodando o sistema a mais tempo, ele vai gerando esse tipo de incentivo, esse tipo de incentivo perverso aumenta o interesse das pessoas em fazer isso, né? É o chamado rent seeking, né? A busca de renda através de ações estatais, através de operações estatais. Exato, é uma delícia quem faz isso, é uma delícia para eles, não é para nós. Ah, mas se você pode fazer, faça. Meu próximo comentário é só na página 23 aqui. Assim, como eu não vi muitas coisas, eu não tive muitas coisas no início, mas vai lá, tu tem alguma coisa? Eu tenho uma descrição do Ferguson sobre o estado de bem-estar social. Então, ele faz o comparativo até o nome do primeiro capítulo dele, é... Tempo. A colmeia humana, ele põe aqui, pensando nas abelhas, o estado de bem-estar social parece criar um número cada vez maior de zangões dependentes que abelhas operárias têm de sustentar. Também emprega um grande número de abelhas simplesmente para transferir recursos das operárias para os zangões e procura financiar a si mesmo, onerando as gerações futuras na forma de dívida pública. Isso é o nosso querido estado de bem-estar social e realmente, vamos pensar assim, a lógica, ah, em vez da gente ter o fornecimento de produtos e serviços e caridade privada para ajudar a sociedade a melhorar, a gente tem um estado que retira dinheiro de um lado, retira dinheiro de quem produz, paga um bando de funcionários públicos para ficarem lá operando um sistema de bem-estar social e tu sabe como é que é, eles têm que ser pagos, eles têm sindicatos, eles fazem pressão política, pobrezinhos, e daí eles vão justamente ganhar uma boa parte disso. Inclusive, o nosso, não vou falar muito aqui, o nosso judiciário e outras entidades do tipo, eles são especialistas em aumentar os seus próprios salários, aumentar as suas regalias, eles são os caras que justamente estão indo lá. Não, mas a gente só está executando o nosso orçamento e inclusive isso é uma coisa muito legal do Estado, né, Júlio? Ah, também acontece em empresas, mas no Estado tem o efeito deletério de ser algo que tu consegue cobrar dos outros, que é, o orçamento não pode reduzir, porque se tu reduz o orçamento daquela determinada autarquia, daquele organismo, ano que vem vai ter menos funcionário, vai ter menos gente para repartir o trabalho, vai ter que trabalhar mais, então vira um problema, então tu tem que gastar o orçamento do ano, né, inclusive para depois justificar porque tu precisa de mais gente, porque não está dando conta do trabalho, isso é a lógica do Estado. Exato. Teve aquele, a Falcone uma vez tentou implementar o orçamento base zero, né, dentro de alguns, de alguns estados brasileiros, não tem, é completamente contra essa lógica, né, o orçamento base zero diz que tu tem que rever toda a estrutura, todo o ano, sem pensar no histórico, o Estado não, o Estado só vê o histórico, ele vê o histórico que ele fez no ano passado, ele quer fazer exatamente igual, com uma beirinha a mais, e só vai replicando, é uma bola de neve, e não tem como, como boa parte das despesas, elas não são discricionárias, elas já estão assinadas, tu consegue atuar numa partezinha muito pequena, e essas ações que o judiciário faz, como tu acabou de falar, elas são replicadas ad eternum, que para mim, este é o grande argumento desse livro, que eu vou falar um pouco mais para frente, esse é o grande argumento dele, essas despesas comprometidas ad eternum que o Estado tem, que a gente não está trabalhando em cima delas. Essa é a grande tese, de como é que tu segura, a tese de quem acredita que o Estado vai funcionar algum dia, é como é que tu segura esse negócio, enfim, esse monstro de continuar aumentando o seu poder, é através do Estado de Direito, então, tu precisa de uma justiça eficaz, tu precisa de regras concebidas pelo Legislativo, que elas vigorem de forma correta e que os direitos dos cidadãos possam ser defendidos e que as disputas entre cidadãos e entidades corporativas possam ser resolvidas de maneira pacífica e racional. Na verdade, especialmente aquela lógica de que o Estado deveria tratar as pessoas de forma igual e isonômica. Isso aí é unicórnio. Não deixar todo mundo igual, mas tratar todo mundo igual. Antes de chegar na Colmeia Humana, ele tem um ótimo argumento sobre as instituições e também sobre a nossa querida sociedade, até porque é o último capítulo que ele fala da sociedade. Ele pergunta, até que ponto é possível que uma sociedade verdadeiramente livre floresça na ausência do tipo vibrante de sociedade civil que costumávamos dar por certa? Isso é um ponto que a gente também já trabalhou aqui no episódio, que é, será que é possível ter uma sociedade livre se as pessoas não agem para isso? Exato. Ele tem muito do argumento semelhante ao do Matt Ridley colocando a Inglaterra, o Reino Unido, como esse centro que ocorreu o desenvolvimento da civilização. Inclusive, ele tem um documentário que explica isso, por que a civilização chegou aonde chegou e por que a Inglaterra é o cerne disso. Ele é famoso na Inglaterra por causa desses documentários na BBC. Eu fiquei bastante curioso para assistir eles. Eu não sei se tu já assistiu algum, Fox? Nunca vi. É, parece ser bem legal, parece ser muito bacana. E daí, nesses argumentos dele, que é semelhante a esse do Matt Ridley, ele bota em perspectiva histórica. O que ocorreu na Inglaterra que não ocorria em outros lugares e por que ela se tornou o que se tornou. É bem interessante, corrobora com o Matt Ridley, que o argumento deles está muito vinculado com a liberdade humana, com a busca do indivíduo por liberdade. Ambos estão no nosso campinho, jogam do nosso lado. Exato. Bom, no capítulo, o primeiro capítulo, São Quatro, a Colmeia Humana, ele faz a distinção entre autores diferentes sobre as instituições humanas e por que houve uma grande divergência entre o Oriente e o Ocidente em relação ao desenvolvimento. Ele fala que o Oriente ficou preso no chamado Estado Natural, onde tem uma economia de crescimento lento, relativamente poucas organizações estatais, é um governo pequeno e muito centralizado, funcionando sem consentimentos governados e as relações sociais são organizadas em torno de linhas pessoais e dinásticas. na verdade é aquele, pensando assim, um Estado, que nem o Estado Romano, por exemplo, que o Imperador, ele representa o Estado. Ele bota esse do exemplo, inclusive. Ah, ele bota. Inclusive, eu recomendo para todo mundo, tem na Netflix, tem um seriado, um seriado barra documentário sobre Roma, eu vou colocar nas show notes, que tem três temporadas e ele pega três personagens romanos e ele põe o que aconteceu em Senado e põe acadêmicos, intelectuais comentando os atos daqueles imperadores e tal. Muito legal. Muito legal. É muito legal. Eu adorei. E mostra bem como é que era Roma. E tipo, na época que ainda era a República e tinha o cônsul, que era tipo o chefe do governo executivo, mas quem executava era o próprio Senado, pelo que eles mostram. E o ponto é, depois que vira o Imperador, o Estado Romano passa a ser o Imperador. Assim era o Oriente. E o Ferguson, ele dá uma aula de referências. Aula. Ele cita literatura, ele cita austríaco, só que ele cita só o Hernando de Soto, é uma das grandes falhas dele na argumentação. E ele, realmente, ele ilustra muito bem o que aconteceu na China, nas dinastias tais e tal. Até um argumento que o Ridley também citou. Na França, pré-revolução, ele cita também o que aconteceu na França, pré-revolução, que foi exatamente isso que aconteceu lá na China. É muito bom, cara, é muito bom. Esse tipo de argumento te coloca dentro de um contexto que tu entende o teu mundo de hoje olhando o que aconteceu no mundo passado. É um argumento semelhante ao do Ridley. São caras que escrevem super bem. É, ele é bem agradável, esse livro. Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina. Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então, caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra propósito. A propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Bom, e qual é o processo de acesso aberto, digamos assim, de desenvolvimento que o Ocidente passou? Tem uma economia de crescimento mais rápido, tem uma sociedade rica e vibrante com grande quantidade de organizações, tem um governo maior e mais descentralizado e relações sociais governadas por forças impessoais, como o Estado de Direito, envolvendo direitos de propriedade assegurados, justiça, ao menos em teoria, e igualdade, que ele está citando igualdade perante a lei, pelo que eu entendi. Eu tenho, obviamente, algumas discordâncias, né, Júlio? A gente tem, especialmente quando ele fala que, ele está falando do Oriente, ele fala que as pessoas têm o consentimento, não têm o consentimento dos governados, né? É bem interessante isso. Estamos nós consentindo? Eu e o Júlio não estamos. Eu não estou. Eu não estou consentindo. Isso é uma discussão que eu já tive várias vezes. Ah, então te muda para Somália, te muda para cá. Não, sim, todos os lugares do mundo têm um ente chamado Estado e em todos esses lugares ele trabalha de uma maneira. Todos os lugares, menos um lugar no mundo, ele trabalha da mesma maneira, que é, ele impõe a sua força, a sua coerção, e tu não tem a opção de não, tu não tem como não aceitar. Tu vai aceitar e deu. Então eu posso mudar do Brasil para ir para os Estados Unidos, para ir para Somália, para qualquer lugar, sempre tem o Estado. O único lugar que tem algum nível de opcionalidade se chama Liechtenstein, onde o rei abriu mão de as quatro vilas, pequenas cidades. Unidades administrativas. Unidades administrativas, e ele, ao pós fazer várias reformas e transformar Liechtenstein em um lugar maravilhoso, mais ainda, não estava tão bem, daí ele fez a reforma, ficou maravilhoso, e ele disse, quer ir embora? Podem ir embora. Quem quiser se desligar de Liechtenstein como cidade e tal, pode. E ninguém foi embora, porque ele é um governante estadista, justo, um cara que realmente consegue entregar. E ele é tão bom que ele deixa as pessoas irem embora e as pessoas não vão embora, daí isso mostra que o cara é bom. Agora, quando o cara diz que é bom e não deixa tu ir embora, na verdade, ele é ruim. Exatamente. Exatamente. Os argumentos dele aqui, ele traz o que há na vanguarda do conhecimento para explicar uma sociedade, pelo menos na vanguarda, que eu acredito que seja vanguarda. São as teses que estão na mesa que ainda não foram derrubadas. Então, ele bebe na fonte do porquê as nações fracassam, do Asimoglu e do Robinson. Bastante. E ele explica essa dicotomia entre as ações, entre as extrativistas e as... Deu um branco? Inclusivas. Inclusivas. E ele, por colocar isso, ele vai fazendo essas dicotomias entre as nações ao passar do tempo. Quais que deram certo, quais não deram certo. E ele vai preparando o caminho para dizer por que as de hoje não estão dando mais certo como deram no passado. Então, ele bota essa perspectiva de como elas chegaram a dar certo, como elas chegaram num ápice, como elas chegaram numa situação onde elas foram boas. E com esses exemplos do passado que não foram nações boas, ele está dizendo que as nações de hoje, com o passar do livro, ele vai explicando por que elas estão se tornando esse oposto, estão se tornando nações extrativistas. É. E o principal, assim, para tu ter uma nação com instituições inclusivas, já como ele até citou Francis Fukuyama, a ordem política deriva de um Estado forte e capaz, a subordinação do Estado ao Estado de Direito e a prestação de contas a todos os cidadãos. Eu não conheço esse Estado, nunca vi, talvez, o Liechtenstein. É tipo, isso que é uma discordância, né, Júlio, com esses autores, esses liberals, meio americanos, meio tipo classical liberals, que eles não... Não é o caso do Ferbis, o Ferbis é mais, eu acho, mais liberal no sentido clássico do que o Fukuyama, mas essa visão de que o Estado, ele é, tipo, ele é uma... É consequência dos governados. E, de certa maneira, eu acho que eles têm razão, né, o povo brasileiro foi lá e votou no Lula, o povo americano votou no Biden, votou no Bolsonaro, votou no Trump, então, assim, tem... A democracia tem essa qualidade que ela dá a chance das pessoas votarem sobre quem vai açoitar elas, mas o açoite está lá, não tem a opção de não ter açoite. Exato. Ele cita como a cultura cristã, judaico-cristã, foi importante para consolidar essa parte do Ocidente, e ele cita, ah, isso é muito importante, é tudo muito bacana, porque foi necessário isso ocorrer para a gente chegar no desenvolvimento, mas, via de regra, se esquece as coisas ruins que essas instituições nos trouxeram. Uma das coisas, ele cita, queima as bruxas. Eu não sei como é que é aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil sempre se fala contra o cristianismo falando da queima as bruxas, eu acho que não é algo esquecido, mas o outro argumento que ele fala aqui, que o ambiente que o cristianismo fez nascer foi o comunismo, o que o ambiente do cristianismo possibilitou o nascimento foi o comunismo, e ele falou, isso nunca é botado na conta do judaico-cristão, é bem interessante esse argumento dele. Eu marquei exatamente esse trecho para citar, é exatamente isso, é bem legal, a cultura judaica-cristã é maravilhosa, nos deu tudo isso, beleza, eu concordo, trouxe várias coisas positivas, mas não saiu do nada, não saiu do éter, o comunismo e várias das coisas horríveis que o ocidente já fez também. Então, sim, faz tudo parte de uma mesma tradição. Ele põe até na filosofia grega, direito romano, ética cristã, então, são os responsáveis pelo ocidente, o comunismo, o queima das bruxas e blá blá blá. Exato. E como um bom grão-bretão, ele cita que o ápice não é o cristianismo em si, é o protestantismo, é Calvino e Lutero, ele tira a igreja católica da história. Da parte do ápice, né? Ah, tá. Legal. E a outra citação dele aqui é sobre o Hernando de Soto, que é um autor austríaco, esse é o que tá vivo ainda, é que tem dois, tem o Jesus, o Herta de Soto, que é o peruano, esse eu acho que tá vivo, tá vivo, não tenho mais certeza. Eu acho que sim. E o Hernando de Soto. E o Hernando de Soto é o, eu acho que o Hernando de Soto que é o autor do... Do... Origens do Capital. O Mistério do Capital. O Mistério do Capital. O Mistério do Capital, que é um livro que ele aborda, o que é o grande trunfo que todos os países pobres do mundo têm, que é o que os pobres detêm de propriedades de imóveis e coisa assim, e que por não estarem regularizados, não estão sendo aproveitados da maneira mais útil. Isso foi trabalhado, inclusive, no episódio que a gente fez com o pessoal do SFL, que é o Vinícius Albano, a gente cita e é um episódio que eu vou colocar nas show notes também. Exato. E temos um episódio também sobre o porquê As Nações Fracassam, né? Estou anotando tudo aqui. O livro que ele cita bastante. Passando dentro dessa grande colmeia humana, avançando, tem vários subcapítulos, mais uma vez, elogiando estruturas de livro. Esse livro está na estrutura que eu gosto, com grandes capítulos dentro dos capítulos subcapítulos, que vão entre três, quatro páginas, no máximo cinco páginas cada um dos subcapítulos. É muito fácil ler um livro assim. É verdade. pelo menos no meu método de ler. Me ajuda bastante. Esse livro está construído dessa forma. Nesse exato momento, eu também estou lendo o Reflexões sobre a Revolução na França. Meu Deus, é muito terrível de ler capítulos de 40 páginas. Uma coisa terrível de ler, mas é um baita livro também. Esse é o ponto, eu concordo. Eu acho maravilhoso esse tipo de estrutura. Fica fácil do cara, sabe, digerir aquele ponto e depois estudar uma pensada e ir para o próximo. É, e tu sabe que aquele ponto está dentro de um ponto maior. Fica uma organização lógica na cabeça de quem está vendo. Ah, não, ok. O livro vai estar dividido entre quatro grandes pontos. Dentro desses quatro grandes pontos existem esses pontos. Fica fácil a lógica, assim. E no fim vai ter uma conclusão. É bacana. E dentro dele, da Coméia Humana, ele fala muito da revolução, das revoluções inglesas, que ele chama o subcapítulo de Revolução Inglória, que é a Revolução Gloriosa, que ele faz um trocadilho, sobre como a Inglaterra conseguiu, por vários pontinhos que ocorreram na história, se tornar o que se tornou ali, para ficar pronta para receber e, sei lá, gestionar, gestar, gerir a Revolução Industrial. Então, por que foi na Inglaterra que aconteceu aquilo? Eu acho que isso é uma dúvida de todos, de todo cara que está lá no Reino Unido, pensar, né? Por que a gente era os foda há 150 anos atrás? Hoje eles não são mais. Eles não conversam muito sobre a queda. Nenhum deles, nem o Matt Ridley, nem ele, falam sobre a queda e os Estados Unidos passando eles na frente. Eles nunca falam disso, mas eles falam como é que eles chegaram nesse ápice, né? E, de fato, é um questionamento interessante porque a Inglaterra, há 150 anos atrás, se tornou uma máquina gigantesca, muito fundada em várias coisinhas e, entre elas, esse direito que possibilitou isso. Ele defende muito esse estado de direito que possibilitou essa revolução. Isso. e ele fala aqui nessa parte, estamos muito alinhados, Júlio, estou na mesma parte que estou aqui, e ele fala o que mudou a trajetória inglesa de forma decisiva foi o controle do parlamento inglês sobre os gastos da coroa ao impedir a declaração de moratória e o controle do abuso sobre a propriedade privada. Isso aumentou a confiabilidade da coroa inglesa, especialmente para o seu endividamento. e aqui tem uma outra coisa. Esse endividamento que chegou a incríveis 260% do PIB, isso lá no século 18 para 19, 260% do PIB, é tipo o Japão. Cara, esse é um dado, esse é um dado novo, eu nunca tinha escutado falar dessa história. Isso, e ele fala, esse endividamento foi o que permitiu à Inglaterra construir um império global, mas a dívida foi paga, sabe como? superávit primário e aumento da produtividade não com inflação e moratória. Então, esse é o, assim, Paulo, como é que a gente resolve o nosso mega endividamento global sem que tudo vá para as cucuias? É simples, gasta menos do que arrecada, pega o dinheiro à diferença e paga a dívida. É isso que os estados deveriam fazer, mas para isso aí volta aquele negócio dos governados, né, votarem em projetos que defendam redução de gastos e não aumento de gastos. Então, fica a dicotomia porque ninguém quer cortar nada. Exato. É só tem que aumentar, é tudo aumentar e é por isso que, ao meu ver, a gente está arrumando para um precipício. Olha o otimismo aqui. Não, esse precipício, quando a gente cair, tem uma coisa lá embaixo, que vai subir de novo. Mas, e é interessante porque o que que os estados estão indo, os estados estão indo para uma super dívida. Ele pega e traz um exemplo de alguém que teve uma super dívida e saiu dessa super dívida. Matematicamente, só tem aquelas três alternativas lá do início que ele botou, né? E, de fato, a Inglaterra saiu com a primeira, que é a melhor de todas, que é aumenta a eficiência, aumentou a produtividade, mas ocorreu a revolução industrial, né? Vai ocorrer uma outra revolução industrial, isso está lá no fim, está lá no último capítulo. Não vou dar esse spoiler, né? Mas é interessante, porque esse império global inglês foi o que foi responsável por levar o padrão monetário global. Isso aí, inclusive, vou botar aqui nas show notes também, um ótimo, ótimo episódio do podcast do Sifed and Amus, que o Ferguson foi, e eles discutiram o Bitcoin e toda a tese e tal, e o Ferguson tem opiniões contrárias a algumas do Amus, foi muito bom, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ele fala nesse episódio de como a moeda global, o padrão ouro, o famoso padrão ouro, foi exportado através, tipo, ele foi aderido de forma voluntária pelos países, mas ele é consequência dessa expansão monetária feita pela Inglaterra, e pelo fato de que a Inglaterra tinha a sua moeda, tipo o dólar hoje, era respeitado internacionalmente como uma maneira de preservar valor, e isso é que permitiu que ele expandisse, e essa moeda era lastreada em ouro, então, esse é bem interessante porque ao ampliar os seus mercados através de todo o seu império, que foi o que a Inglaterra fez, ela conseguiu que a produtividade alcançada na Revolução Industrial quebrasse barreiras e aumentasse os mercados que a própria Inglaterra se beneficiava, e isso permitiu que ela tivesse um crescimento real mais vertiginoso. Exato. Passando na Inglaterra, tem mais alguma coisa porque ele fala sobre os pactos geracionais ali depois, isso é sensacional, isso é a visão daquele cara que está olhando de cima, é tipo, nós aqui, nós somos libertários e tudo mais, mas tem o Estado, ok, tem o Estado, vamos analisar o Estado como algo que existe, está no mundo real, vamos analisar ele, o que é para o Estado funcionar, o que tem as coisas que o Estado tem que funcionar, os três argumentos de início lá, os três coisas que podem resolver a bronca, temos que analisar a coisa conforme é a coisa, e ele analisa muito bem pegando esse pacto intergeracional, os pais se conectando com os filhos e os filhos se conectando com os pais depois e várias gerações para frente, e há um pacto na sociedade que faz com que isso ocorra, esse exemplo da Inglaterra que chegou a duzentos e pouco do PIB, ela conseguiu pagar quase dentro da mesma geração, eles não empurraram nada para frente, inclusive eles geraram um benefício absurdamente alto fazendo isso, eles utilizaram uma dívida para alavancagem, como uma empresa faz, utiliza uma dívida para alavancagem, tu cresce, aquela dívida fica pequena depois frente ao teu crescimento, ok, bola que segue, bola para frente, mas não, os Estados hoje não estão fazendo isso e estão gerando uma ruptura geracional, elas estão acabando com isso, e ele dá a solução que para mim é a sacada, a sacada do livro, que eu nunca tinha parado para pensar nisso e faz total sentido, trabalhando em empresa, quando tu faz, quando tu recebe uma auditoria, não as auditorias das americanas, é uma auditoria de verdade, que vão em todos os teus contratos de dívida, contrato de ativo e passivo, vai tudo, tem que botar tudo, tu bota tudo que tu se comprometeu para o futuro, tudo que tu está comprometido para o futuro, tu tem que declarar no teu passivo, tu pode não botar na tua despesa, tu pode lançar na tua despesa conforme o tempo passa, ok, mas tem que estar no teu passivo, tu tem comprometimento futuro, e ele diz, os Estados não têm comprometimento passivo, não têm comprometimento passivo que eles geram, isso nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha parado, porque tu para para ver, o Estado, no momento que tu contrata um funcionário público, o cara vai ficar 30 anos ali contigo, 30 anos ali contigo e tu não tem como demitir, não é como uma empresa tu não bota o passivo do teu funcionário para o resto da vida, porque tu não tem comprometimento com o resto da vida, tu pode demitir ele a qualquer momento, tu não tem que botar ele no teu passivo, mas o Estado, no momento que tu contrata um funcionário público, botando o exemplo de um funcionário público, tu tem que botar pelo menos uma regra atuária até a morte daquele cara, uma morte média tu vai achar, tu vai ter aquele passivo contigo, e todas as outras coisas que o Estado se compromete, saúde, tudo isso tem que estar no passivo, e se mostrasse o passivo total do Estado, ia ver que todos os Estados estão quebrados, ia apresentar, ia estar claro que toda tomada de decisão, não é uma tomada de decisão, ah, isso aqui vai gerar tanto no orçamento ano que vem, que é o que os Estados vêm, ah, tanto no orçamento, não, isso aqui é tanto no orçamento de quatro décadas para frente, e tu não está contabilizando isso, entendeu? Bah, isso foi uma sacada assim muito boa, velho, muito boa. É, isso é uma coisa que é citado muitas vezes em analistas americanos citando o endividamento público americano, e eles falam, é o que eles chamam de unfunded liabilities, dívidas sem, enfim, sem lastro, coisa assim, porque elas não estão realmente, não estão nem precificadas, elas têm, tipo, todo Medicare, MediAid, toda dívida futura, tipo, ah, quanto vai custar o SUS daqui a 100 anos? Quanto vai custar o SUS daqui a 30 anos, quando a população estiver envelhecida? Exato, 10 anos, 10 anos. Entendeu? Quanto vai custar? Quanto vai custar? Ninguém sabe, entendeu? Tem que botar ali na conta da matemática que é horrorizado. Então, por isso que manter o endividamento público sob controle é a principal maneira de tu impedir um país de entrar no estado estacionário do Adam Smith lá. E é, quando acontece o descontrole, quando o estado quebra, quebra o quê? Quebra a moeda, quando quebra a moeda, o que que acontece? Acontece revolução, acontece falta de alimentação, falta... Dá alguma zebra, entendeu? Exato. realmente, esse ponto dele aqui, ele cita o Burke, justamente que o contrato social é entre gerações e atualmente o Ferguson disse que esse contrato está rompido dado o endividamento. E eu não concordo com a ideia do contrato social, mas eu entendo que realmente ninguém está pensando quando está aumentando gastos, está pensando assim, quem sabe quando os meus filhos ou meus netos estiverem pagando essa conta que vai estar vezes quanto, vale a pena, só que isso vai de uma maneira de tu enxergar os gastos públicos, como é que tu enxerga? O presidente atual do país e muitas das pessoas que acreditam nas ideologias mais coletivistas, mais estatistas, enxergam o gasto estatal como um investimento, como se tu, sei lá, botar a fábrica de chip de boi, que é aquela de semicondutores, que não serve pra porcaria nenhuma, mega ineficiente, que o Bolsonaro demorou anos pra engavetar, pra ser, na verdade, pra ser fechada, e agora ela está sob análise de novo pra voltar mais uma vez. Pra quê? Pra empregar os amigos e tal, e gerar mais cargo, mais carguinho, dividir mais o dinheiro. Mas na prática, daqui a 50 anos, quanto vai ter custado essa fábrica pra ter que entrega? Exato. Cara, isso bota naquela perspectiva de que o Estado está quebrado de fato, assim, não é ele vai quebrar, ele já está quebrado, é uma instituição completamente quebrada. E qual é o coelho da cartola, né? É o aumento da produtividade pra tu conseguir ter mais receita no futuro pra tu poder tapar esse buraco do futuro que não está contabilizado. Todas as fichas estão nisso. Não há outra ficha além disso. Porque mesmo se ocorre inflação, essa pessoa de daqui a 10 anos que precisa de uma cirurgia no SUS, ela vai precisar de uma cirurgia. Pouco importa o preço da cirurgia, ela vai precisar de uma cirurgia. Pouco importa o preço monetário, entendeu? A correção monetária. Precisa de um médico, precisa do equipamento, precisa do hospital, as coisas pra uma cirurgia. Precisa dos objetos de uma cirurgia. Esse passivo seja contabilizado de que forma for, ele precisa estar lá contabilizado. E ele não está. Então, o chute é somente no aumento de produtividade. A gente vai falar, eu não quero dar spoiler, eu tô me correndo aqui, mas ele fala, no fim, como é que resolve essa produtividade. Ele discute sobre a possibilidade de reduzir os déficits públicos e tal, e ele mesmo fala que há uma solução constitucional para esse problema do endividamento público? A resposta simplista é alguma espécie de reforma orçamentária que reduziria a liberdade de ação dos legisladores para intervir no déficit público, assim como a prática de dar independência aos bancos centrais reduziu essa liberdade de ação com relação às políticas monetárias. Porém, na prática, no dia a dia, na realidade, os bancos centrais estão monetizando as dívidas estatais. E, não sei se você já vira aquele vídeo da Cristine Lagarde, aquela pessoa, aquela bruxa, lá que é presidente do Banco Central Europeu, e ela pergunta para ela sobre o balanço de pagamentos do Banco Central Europeu. E, tipo, isso aqui, como é que vai resolver? E ela só fala assim, vai baixar, vai baixar. Ah, vai baixar, vai baixar. Fica tranquilo, hein? Está tudo certo. Não tem resposta. Na prática, eles vão torrar ali dinheiro. Eles vão monetizando a dívida. Esse é o ponto desse mundo palhaço, que é resultado desse endividamento, a gente pode enxergar no Japão. O Japão é nós logo mais. É como? Eles fazem o controle da curva de juros do endividamento público. Porque, como não conseguem nem acharem compradores, porque ninguém quer comprar aqueles bancos de dívida pública lá embaixo da taxa de juros com inflação elevada, eles fazem o quê? Eles mesmos compram. O Estado compra de si mesmo, né? Faz uma jogadinha Banco Central e Tesouro, faz o tabelamento via bancos privados e compra essa dívida. E daí, quando não tem comprador, precisa alguém comprar, porque imagina, vai rolar aquela dívida num custo mais elevado, quebra o negócio. Então, tem que ficar comprando a taxa de juros baixa. Quem é que vai comprar? O próprio Estado. E assim, tu vai comprando a curva de juros futura do país, né? E daí, no final das contas, o Banco Central compra tudo. Ele vai comprar tudo, né? Porque não tem outra alternativa a não ser reduzir gasto. Então, o Ferguson mesmo disse que isso é muito improvável de acontecer, né? Então, vamos ver. se tiver um candidato mega libertário que nem o Javier Millet. Você acha que o Javier Millet, Júlio, vai conseguir... Primeiro, se ele for eleito, digamos que ele vai... Eu não acho que ele vai ser eleito, mas digamos que ele seja eleito. Tu acha que o Javier Millet vai conseguir cortar o endividamento argentino e botar o argentino no make a Argentina great again? Nunca. Nunca. Coitado Millet. É uma experiência interessante que vai acontecer na Argentina caso ele seja eleito, mas não sei se ele se elege, mas se eleger é uma coisa de observar, ver o dia a dia. Vou seguir algumas páginas de notícias da Argentina para entender o que acontece lá. Porque vai ser um experimento. É que nem está acontecendo com El Salvador, né? Porque El Salvador é muito pequeno, é algo muito diferente de se aplicar para grandes países, mas não deixa de ser um experimento interessante que está acontecendo lá também. É. E qual é a solução, então, que o Ferguson dá? Que é demonstrar esses passivos estatais em relação aos ativos. É botar lá um balanço na frente dos eleitores e dizer, ah, não vai dar certo. Agora, meu querido, santa inocência. Santa inocência de falar para o eleitor, eu não como passivo. Eu não como ativo. Exatamente. Imagina Boulos falando lá na CNN. No mesmo dia, ele vai na CNN, na Globo News, e na Globo, em todos os jornais principais, ele vai falar que eu não como passivo, não como débito e crédito e partidas dobradas contábeis. O que que tu quer, moçã? Eu quero é carnaval e eu quero é pão francês. É, é isso aí. Bom, pessoal, seguindo, então, a gente já, acho que esse negócio aí do endividamento público, a gente já demonstrou seus problemas, né? Ele também imagina um cenário, então, inclusive esse que eu estava comentando antes, o terceiro cenário de solução desse problema seria os bancos centrais comprarem a dívida e manter os custos desses empréstimos públicos em níveis baixos, mas isso impacta o crescimento econômico, então, seria uma nova versão do estado estacionário de Smith. E isso é a realidade ao olhar para o Japão. O Japão bateu, a Nikkei bateu o topo foi em 1981? Acho que é por aí. 81, 80. É, na década de 80. Nunca mais recuperou. Nunca mais recuperou os altos daquela época. E o crescimento japonês é zero, um por cento, zero, um por cento, de vez em quando caiu pouco. Então, assim, é o estado estacionário. Tem aumento de produtividade para salvar o Japão? Não tem. Cara, assim, tem que tirar um coelho da cartola que ninguém viu. E isso, assim, o Japão deve ser da média da população mais produtiva de todos. Os caras são mega inteligentes, produz máquinas super, blá, 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 mas não conseguem sair assim, rascada. Mega difícil. Tu tem mais alguma coisa nesse capítulo aí? Porque depois ele entra nessa parte do... Como é que é o nome desse capítulo aqui? Desse próximo... É, Economia Darwinista. Exato. Dentro dessa Economia Darwinista, eu só tenho um ponto ali que ele fala lá no fim sobre o Banco da Inglaterra. Ele descreve um pouco o Banco da Inglaterra. Tu tem um pouco antes disso? Tem, tem porque ele entra na crise financeira. Esse livro é de 2012, então ele entra na crise financeira de 2008. Tava fresquinha. É, tava fresquinha. E ele pega, enfim, ele faz um trabalho, ao meu ver, bom em descrever as ilusões da regulamentação. Porque nos Estados Unidos existe a discussão de que foi a retirada de uma legislação específica nos anos 80, que é o... Enfim, uma desregulamentação bancária que foi feita lá no governo Reagan, e que os democratas e pessoas mais à esquerda acusam que foi isso a grande causa da crise financeira. E ele procura, ao longo desse capítulo, desmontar essa tese, no qual ele diz não é que houve... A desregulação houve, mas isso não foi o problema. O problema foi que a regulamentação existente no sistema financeiro é ruim. Então ele cita que era mal feita essa desregulamentação. foi boa a desregulamentação, mas a regulamentação existente era ruim ainda assim. Então ele põe aqui as razões que ele enxerga que provocaram a crise de 2007 e 2008. Ativos de baixo risco, tais como dívida pública americana, podiam ser acumulados pelos bancos nos seus balanços. Em 96, as regras de Basileia foram alteradas para permitir que os bancos determinassem o seu risco. E eles usaram as agências de classificação de risco para determinar esse risco. Lembrando, lembra que tinha tudo... Tipo, eu não lembro qual era as dívidas lá, mas era dívidas AAA, o cara lá com mega endividado com três casas. É ninja loans, até o Urich cita na tradução. Ninja loans. No income, no salary, sei lá. Sem renda, sem dinheiro, sem nada, tirava financiamento imobiliário. E outra razão, Fed Puts. Intervenção do Fed para sustentar o preço de ativos quando eles caíssem, mas não quando subissem. Logo, o aumento no preço dos imóveis não foi avaliado como risco. Verdade. Fannie Mae e Freddie Mac eram agências controladas pelo Estado que incentivavam famílias de baixa renda a se alavancar o mercado hipotecário. Perfeito. Inclusive, eu estou lendo ali o Empresas Feitas para Vencer, que é um livro anterior à crise de 2008, e ele, um dos cases que ele descreve, tipo, como maravilhas, assim, é o Fannie Mae. Não, Freddie Mac. Freddie Mac. É sério, ele diz, e ele fala, não, e realmente, ele mostra como o desempenho do Freddie Mac estava superior a todos os outros, e como estava gerando, tipo, ótimos resultados, e como era muito bem administrado, e realmente, os caras foram tão eficientes que eles enfiaram para gente pobre, sem dinheiro, um financiamento imobiliário. Então, até, enfim, achei bem interessante isso, porque o sucesso dessa agência estatal levou à ruína financeira dessas pessoas. E enquanto tudo isso estava acontecendo lá em 2007 e 2008, o dólar era subsidiado pelos chineses, que não deixaram as moedas deles se valorizarem em relação ao dólar, fornecendo, assim, uma vasta linha de crédito para os Estados Unidos manter as taxas baixas para a sua dívida. A última vez que eu vi, a China tinha, sei lá, um trilhão e pouco de dívida americana, de títulos da dívida americana, e foi bem nessa época ali de 2003 em diante que a China, ela chegou no ápice desse sistema, que ela vendia produto para os Estados Unidos e recebia títulos de dívida com taxas de juros lá embaixo. Era um esquema bizarro, assim, e era exatamente isso que ele está certo, ao meu ver, isso era um subsídio por parte do povo chinês para o endividamento americano, porque havia o déficit na balança e o que os Estados Unidos devolvia para os chineses era essa dívida toda. Bom, o Führer que só faz essa análise, ele fala depois como é que a regulamentação bancária era extremamente falha e que isso era um problema, pergunta quem é que regula os reguladores, de como as regulações depois de 2008 não são positivas e que vão gerar mais problemas que resolvem, e daí aqui chega a parte que eu classifico como a pior parte desse livro, Júlio. Ele tem várias opiniões sobre como melhor regular os bancos e como os bancos centrais deveriam agir. Em resumo, ele defende menos regulação e mais prisões para banqueiros que não cumprirem as regras. Tipo, é pra mim não faz sentido isso, tá ligado? Porque a ideia de que tu vai ter no meio do sistema um banco central que é um ente estatal tabelando o preço do dinheiro no tempo, os juros, regulando as atividades bancárias privadas, onde eles nem mesmo têm controle sobre as atividades bancárias, só no sistema totalitário eles teriam. Então, por exemplo, uma coisa que tem é o euro dólar, que é o que? É os bancos americanos e europeus fazendo trocas, exportando o dólar dos Estados Unidos para a Europa através de dívida e o que acontece? Isso está regulado pelo FED? Não está regulado pelo FED, está fora da jurisdição do FED e o FED ao mesmo tempo é responsável pelo dólar. Então, como é que tu encaixa essa história? Não tem solução. O banco central não tem como resolver esse problema e o interessante é que em nenhum momento o Ferguson ataca a própria existência de um ente monopolista estatal como a razão dos problemas e é, ao meu ver, a grande falha dele porque ele, como eu falei antes, ele cita o Hernando de Soto, mas não cita o Mises, ele não cita o Rothbard e, ao meu ver, ele não conhece esses autores e é por isso que ele tem uma falha de avaliação aqui porque a crítica comum que as pessoas têm sobre a falta de banco central é que vai gerar, a falta de banco central vai gerar crises bancárias, vai gerar problemas de reputacionais, vai gerar um monte de problemas. Só que, de fato, num sistema onde os bancos podem praticar reservas fracionárias, ou seja, eles podem emprestar mais dinheiro do que eles têm, e esse sistema é, obviamente, instável na sua natureza e para resolver isso, tu tem duas soluções. Ou tu para de obrigar todo mundo a usar tua moeda podre estatal, ou tu tem que criar um banco central para ser o garantidor de última instância desses bancos que estão sempre alavancados de mais além do que deveriam. E esse banco central está conectado a nós. O banco central tira o dinheiro dele através da inflação da sociedade privada produtiva para um sistema que é, por desenho, falho. Então, eu acho que essa parte aqui toda, ele fala muito bem sobre problemas de reglamentação gerarem, enfim, reglamentações ruins gerarem situações piores, mas ele não aborda o elefante na sala que é o próprio banco central ser uma ótima ferramenta para o Estado se agigantar e gerar o déficit público que ele está reclamando. Então, tipo, é uma contradição enorme ao meu ver no meio do livro. É, ele bota a proposta de solucionar a bronca dos bancos centrais, né? Ele pensa como um bom estatista, como um cara que acredita no Estado... Ele não é estatista. É, o cara que acredita no Banco Central é óbvio que é um estatista. Ele acredita no Estado. Pelo menos o Ferguson de 2012. Não, não, eu concordo. Ele acredita que o Estado pode ser resolvido. Ele acredita que há soluções por dentro do Estado. Tanto é que ele bota boas propostas aqui, umas coisas que eu anotei, que o Banco da Inglaterra no passado, os seus diretores eram comerciantes, pessoas que sabiam negociar. Hoje, os diretores são acadêmicos. Você acha que sabe fazer alguma coisa? Você acha que melhorou? É um bom questionamento. Pensando com a ótica estatal, pensando com a ótica estatal, esse argumento dele é muito bom, né? Que os caras, um cara com experiência no comércio, ele sabe fazer uma negociação, sabe? Sentar numa mesa e mandar baixar e daí ele vai ver o lado do Banco Central, fazer o lado que o Banco Central tenha ganhos. Mas eu não gostaria que o Banco Central tivesse esse poder. É, não. O cara, tu vai entrar numa negociação, é tipo o Meirelles, o Meirelles tem esse caguete, o Meirelles tem o caguete da negociação. Ele no Banco Central talvez até mais perigoso do que um burrão acadêmico, sei lá. O Banco Central em si é ruim como um todo, eu também não sei avaliar. Tá, vamos só um parêntese. Deus é ruim de algo, é difícil avaliar se o algo bom dentro do ruim é bom, é isso que eu tô tentando. Tem como, tu compara aí o Banco Central brasileiro com o Meirelles versus o Banco Central brasileiro dos anos 90, anterior ao FHC. É, sim, é melhor assim do que... É melhor com o Meirelles, a gente sofreu muito menos com o Meirelles do que com os outros. Então, assim, é possível gerir melhor, sim, mas é... se teu sistema depende de pessoas boas estarem lá pra ele funcionar, o teu sistema é uma merda, porque sempre vão ter pessoas ruins. Esse é o problema. Então, É o problema do Estado, esse é o problema do Estado. É o problema do Estado, exato. Tu tem o Claudius lá, nessa série romana que eu tava vendo, é o que superou, é o que sucedeu o Calígula. O Calígula foi morto pelo chefe da guarda dele e daí o chefe da guarda virou e entregou a espada pro Claudius e diz, você é o imperador. E daí o Claudius assumiu o império, governou por 11 anos e foi o imperador relativamente ok, de acordo com os caras da série lá. Conseguiu arrumar vários probleminhas e tal e tocou a pelota pra frente. Então, tipo, se o teu sistema, tu pode ter uma ditadura maravilhosa com um cara, um anjo, digamos, mas o ser humano não é anjo, vai vir alguém que não é anjo depois. Então, não interessa se tu eleger um cara maravilhoso, porque logo mais vai ser eleito um cara ruim. Então, o teu sistema tem que ter o menor poder possível pras pessoas não ralarem a nossa vida quando é um cara ruim. E não é uma questão de azar que vai cair um cara ruim lá, não, é porque esse ter um poder muito forte vai atrair o cara que é muito ruim. O cara que é muito ruim pensa, ah, o que eu vou fazer? Eu vou bater a carteira do cara na rua aqui ou eu vou chegar à presidência pra roubar de todo mundo? É óbvio que o cara... Nunca, nunca teria um ladrão na presidência da república, Júlio. Para com isso. Jamais, jamais. Eu ouvi um vídeo hoje do Reinaldo Azevedo elogiando. Grande, Reinaldo. Que coisa é, dói, dói o estômago de ver Reinaldo Azevedo. Uma pausa para um rápido anúncio. Você pensa em fazer uma poupança em bitcoin ao longo dos próximos anos? Então conheça o projeto do Concierge Bitcoin. Esse projeto serve para apresentar os ciclos de mercado do ativo, explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, armazenar e transferir de forma individual e segura e explicar como funciona a legislação brasileira em relação ao sistema. Compre conosco e aprenda a usar a CodeCard, a melhor hardware wallet do mercado. Acesse tapadamanhovisível.com.br barra BTC para um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa e saiba mais. Voltamos para o episódio. Para a última coisa desse capítulo, que é, é o que o Ferguson não se perguntou, porque ele faz a avaliação do sistema americano que entrou em colapso e daí ele vai lá e fala da Inglaterra que também teve problemas e ele fala do Canadá que também teve problemas. Ferguson, por que será que teve um erro sistêmico tão grande em todos esses lugares ao mesmo tempo? O que será que une todos esses países e o sistema financeiro global se não o dólar, os tesouros americanos e o endividamento estatal? Isso está tudo conectado ao Banco Central. Então, sim, acreditar que tu vai trocar as pessoas lá e vai funcionar é utopia. Exatamente. Ele quer dar muito poder ao Banco Central aqui na solução dele. Ele quer dar mais poder. Ele quer dar mais poder supervisório e tudo mais. Dar mais poder de monitoramento. Mas em defesa do Ferguson, eu classificaria ele como um liberal. Ele é um liberal. Tem liberais aí que defende Banco Central. Eu gosto, eu acho que está errado, mas tipo, as pessoas têm liberais de várias estipes. E ele, de forma geral, ao longo do livro, eu não classificaria ele como estatista, porque embora ele tenha essas escorregadas, ele, de forma geral, defende que o Estado tem que diminuir. Ele defende que quem gera riqueza é a iniciativa privada. Então, assim, eu não classificaria ele como estatista, porque o estatista é aquele cara que acredita que o Estado tem a capacidade de gerar riqueza, de tocar, enfim, coordenar a sociedade. E isso eu não acho que ele se classifique, com exceção do Banco Central. Tá bom, tá bom. O que mais? Tem mais alguma coisa aí nesse capítulo? Agora eu dei uma pulada bem grande, porque a gente tem o capítulo A Paisagem Jurídica. Exatamente. Aí tem bastante coisa, aí tem bastante coisa interessante de como a justiça se organiza, se organizou, se organizará. Manda aí, Fux. Ele fala sobre a maneira inglesa de legislar. O que exatamente queremos dizer com o Estado de Direito? Em seu livro que leva esse título, o falecido presidente do Supremo Tribunal Britânico, Tom Bingham, especificou sete critérios pelos quais devemos avaliar um sistema jurídico. 1. A lei deve ser acessível e tanto quanto possível inteligível, clara e previsível. 2. As questões de direito legal e responsabilidade civil devem ser resolvidas pela aplicação da lei, não pelo exercício de arbítrio. Ok? 3. As leis de propriedade devem ser aplicadas igualmente a todos, exceto quando as diferenças objetivas, como incapacidade mental, justifiquem a diferenciação. 4. Os ministros e os funcionários públicos de todos os níveis devem exercer os poderes que lhes são conferidos em boa fé, corretamente para o propósito a que foram conferidos, sem exceder o limite de tais poderes. 5. A lei deve oferecer proteção adequada aos direitos humanos fundamentais. 6. Devem-se fornecer meios para resolver, sem custo proibitivo ou demora desmedida, disputas civis genuínas que as próprias partes não são capazes de resolver. As partes são capazes de resolver. São incapazes, ele põe. São incapazes, é isso. 7. Os procedimentos adjudicativos fornecidos pelo Estado devem ser justos. E ele mesmo fala, o Dale Ferguson citou tudo isso, e ele fala mesmo que o próprio cara põe ali os direitos, o cara põe a direita à educação, e daí ele dá uma brincada assim, ah, podia botar direito à saúde, podia botar todos os direitos que tu quiseres dentro dessa classificação. Mas, de forma geral, a gente quer do sistema público um sistema melhor, eu prefiro sem, mas já que existe, que seja um sistema de leis e não de homens. Ah, tu não botou a última frase, eu estava esperando tu falar a última frase dele desse parágrafo. Ele bota aquele monte de coisa, depois ele bota as 14 do cara lá, ele bota, mas por que não tem direito a um vinho decente? Por que tu escolheu essas coisas e não botou o vinho? Para uma outra pessoa o vinho deve ser mais importante que alguma daquelas ali. Por exemplo, salvar o rato do mato é mais importante que um vinho é mais importante, não? Muito bem. Ele bota, impressionante, como todos eles do Reino Unido, eles sempre citam muito a Magna Carta como algo importantíssimo na história deles. De nós todos, né, Júlio? Exato, de todos nós, mas assim, ele dá muito valor para isso. Ele bota como que o Estado de Direito, a partir da Magna Carta ali surge e desencadeou o que hoje se tem, né? E isso aí é a Magna Carta de 1215? 1215. Ela é a primeira vez, né, que é imposto limite teórico sobre o arbítrio do rei, onde a pessoa tem o direito, a sua casa é o seu castelo, né, e tu não pode entrar sem ser convidado. Então, esse é o início do liberalismo, da propriedade privada definida, né? Então, ele põe ali, inclusive, que os três pontos centrais da Inglaterra para o Ferguson foram a proteção ao direito de propriedade, faça o que quiser desde que não cause dano e cuide da sua própria vida. Isso é o que ele fala que ele acreditava, depois ele viu que é um pouco mais complexo que isso. Mas, a defesa da propriedade privada é algo que ele cita inúmeras vezes ao longo do livro, é uma coisa aí que muitos anos atrás, eu fui numa palestra de um cara no Instituto Atlantus e ele fez uma palestra sobre direito de propriedade, onde ele explicou como o direito de propriedade era importante para a civilização acontecer. Esse cara está aqui na minha frente gravando comigo. Aquela palestra é boa, está no YouTube, está no YouTube do Atlantus. Vamos botar o link, então. Botar o link, então. Mas é realmente assim, sem propriedade privada não há civilização. É, exatamente. A importância da propriedade privada é o nome daquela palestra que eu dava, ela é muito boa e ele dá... Eu chamei ele de estatista, assim, embora ele não tem uma visão que não existe o Estado, essa é a minha visão de estatista. Isso. Não há uma visão onde não existe o Estado, não há essa alternativa, mas ele bota o Estado no cantinho dele, assim, ele sempre diz que o Estado tem que ser algo extremamente pequeno e que as populações conseguem se resolver sem o Estado, as sociedades conseguem se resolver sem o Estado. Ele bota muito o início dos Estados Unidos e tem, não é agora, nessa parte, um pouco mais pra frente, o Toqueville, a obra do Toqueville vendo os Estados Unidos como a sociedade americana, na época do Toqueville, funcionava com várias coisas do dia a dia, várias coisas que hoje, pra nós, são direitos estatais, as sociedades se organizavam pra resolver de uma forma bastante lógica, assim. É, e ele cita o Douglas North, um economista institucionalista que ganhou o Nobel, que fala que a estagnação econômica é resultado da incapacidade de uma sociedade conseguir fazer, cumprir contratos. Por isso, o Estado, como terceira parte, é necessário. Isso aí é a tese, inclusive, tua, né, Júlio? Exato. É necessário termos, o quê? Termos autoridades, autoridades privadas, autoridades privadas que consigam... Autoridades privadas que consigam resolver este embrólio. E ele cita aqui que não é algo, não é algo descabido, não é algo fora da realidade, é algo que existe, é algo que é possível, ele não entra nessa tese, mas ele bota como um argumento. Ah, esse argumento, ele cita, portanto, onde os Estados não são restringidos pela legislação, as instituições privadas de execução de contratos são mais seguras. Então, assim, existe a possibilidade de instituições privadas serem possíveis. Isso aí. E ele entra, nessa parte do livro, ele entra muito na diferença entre common law e o direito civil romano, né? Qual é a tradição de common law? Ah, cara, não faço a mínima ideia. Eu sempre escuto como common law em itálico. Foda common law em itálico e resolve o problema. Eu acho que está common law no próprio livro. O livro está common law em itálico. É aquela lei inglesa. É, não é a lei inglesa, é a forma que se arranja a lei inglesa. Tu está em qual subcapítulo? Qual o nome do subcapítulo que tu está, tu sabe? Vamos lá, estou na página 70, é direito e economia e história. É, só a última frase do capítulo anterior, então, só para dizer assim, ele é enfático, né? Mais do que direitos humanos são os direitos de propriedade que são fundamentais. Essa frase é a frase para se botar em coach do Instagram, assim. Citar ele, botar coach do Instagram. Essa frase é muito boa. Sabe que eu anotei a mesma frase aqui e ele põe aqui sobre a common law. Ele fala, common law corresponde à estratégia do controle social que visa apoiar os resultados do mercado privado, ao passo que o civil law visa substituir tais resultados por alocações desejadas pelo Estado. O civil law trata de implementar políticas, ao passo que o common law trata de resolver disputas. Essa, essa diferença, eu achei maravilhosa essa frase dele e explica muito sobre o Brasil. Muito. Exato. Porque é tudo codificado, o Estado vai fazer isso, a política pública, blabá, é tudo escrito nos pormenores para os plebeus entenderem e depois ficarem brigando na justiça que uma coisa está em contradição com a outra. Porque tem que escrever tudo, está tudo em contradição. Exatamente. Não, cara, morando aqui nos Estados Unidos, ele quer puxar, ele é feliz por ser um cara nascido na Grã-Bretanha, então a Grã-Bretanha produziu para o mundo a comum law. Então o mundo anglo-saxão ficou com a comum law e o restante ficou e o restante ficou com a civil law. Às vezes é um misto, né? É um misto, não, ele fala que tem comum law, só que hoje já está sendo ruída pela influência francesa, ele bota essa dicotomia Inglaterra e França, né? Os ingleses têm isso ainda de cem anos atrás, os caras brigavam, eles são aliados. É, milhares de anos. É, eles brigavam por milhares de anos. E daí ele cita essa comum law como algo superior, assim, né? E ele dá os porquês aqui. E vivendo aqui nos Estados Unidos, como eu estou há um ano aqui, é muito fácil de ver isso, cara. Principalmente quando tu envolve com alguma coisa burocrática legal, assim. Tu vê que a presunção de que tu está certo é uma coisa da comum law, eu acho que deriva da comum law. E a presunção que um advogado não tem o papel de um... Ele não está ali para achar uma brecha do negócio. Não, ele está ali como um executor da lei. É diferente essa interpretação. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, eu não consegui descrever em palavras essa diferença. A gente sabe qual é a diferença, eu e ela, a gente sentiu a diferença quando a gente teve esse contato, só que eu não consigo descrever em palavras, mas é interessantíssimo o jeito como a sociedade fica mais azeitada dentro de uma regra de comum. É, a common law ela tem um caráter evolutivo conforme ele escreve aqui no capítulo, ou seja, como tu não tem as coisas codificadas, tu vai trabalhando em cima de jurisprudência e tu vai mudando a jurisprudência conforme o andar da carruagem, mudam as coisas, mudam as circunstâncias, tu vai fazendo isso. Agora, diga-se passagem, os Estados Unidos, por exemplo, tem codificado na sua primeira emenda a liberdade de expressão, que é uma coisa que não tem codificado por parte da Inglaterra e tem inúmeros problemas relacionados a não ter isso descrito como uma exigência legal, digamos assim. Exato. Ele tem as quatro ameaças ao Estado de Direito no mundo anglófano, e ele cita aqui liberdades individuais tolidas pelo Estado de Segurança Nacional, intromissão do direito europeu com caráter de lei civil sobre o direito britânico, e aqui é o problema do pré-Brexit, complexidade crescente da legislação, é o Brasil. Vocês sabem quantas leis tem o Brasil? Pois é, nem eu, eu sei que tem mais de 13 mil a última vez que eu olhei. Nem ninguém sabe, ninguém vai saber responder isso. Tipo, eu gosto de brincar assim, qual é o número exato que a gente está procurando para se desenvolver, sabe? Eu acho que na lei 15.001, daí vai, esse é o segredo do desenvolvimento. Exato, está faltando. Está faltando. Bom, e o custo elevado da lei, né? E, bom, é dessa parte aqui da Common Law, e isso eu tenho outras partes aqui. É, não, da próxima, do próximo subcapítulo ali, ele cita um exemplo de como era o judiciário em 1854, 1854 lá na Grã-Bretanha. Todo o judiciário da Inglaterra e País de Gales, aqui não tinha Escócia, Inglaterra e País de Gales, nos tribunais de jurisdição geral, era composto por apenas 15 juízes, 15 juízes, Inglaterra e... Ele está falando mal, né? Ele está falando mal, que era criticado pelo Dickens, inclusive, no livro lá, que era muito pouco. Exato, é. Que atolava, atolava todos os processos. Mas ele diz que a coisa, a roda girava, entendeu? A coisa não parava por não ter juiz. Eles faziam, tipo, uma excursão, eles andavam pelo país e iam pegando caso por caso, assim, mas eles iam só pegando casos grandes, porque a coisa pequena ia se resolvendo, entendeu? É lindo de ver isso, velho. E o... Ele tem aqui, ele entra também nessa parte que ele está avaliando, então, o Estado de Direito, né? Ele começa a levantar pontos de por que que os Estados Unidos, por exemplo, estaria perdendo, né? Perdendo parte do seu... Das suas características e perdendo competitividade, logo, perdendo competitividade, especialmente econômica, empresarial. E ele cita aqui alguns exemplos que é eficácia do sistema político está piorando. Isso eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas se é bom ou ruim. Eu acho que pode ser bom o sistema político estar piorando, né? Quer dizer, estar incapaz de se, digamos, de mudar as coisas, mas ao mesmo tempo, quando tu está no estado estacionário, tu quer que o sistema político mude alguma coisa, né? Senão, tu não consegue sair daquele buraco. Complexidade do código tributário, a regulamentação, que daí volta o problema do capítulo anterior, a eficiência do marco legal, então, para dar essas regras do jogo, a flexibilidade para contratar e demitir. Vamos ouvir outro dia uma citação no Twitter e botei lá no canal de citações do nosso Discord, exatamente. Vou até ler ele aqui porque eu gostei tanto. O pessoal encheu de citação, mas é isso aí. Os Estados Unidos estão se transformando no Brasil, o Brasil está se transformando na Argentina, a Argentina está se transformando na Venezuela e a Venezuela está virando Zimbábue. Eu acho que isso ilustra bem a percepção de muita gente sobre o que está acontecendo com toda essa degeneração. E o Zimbábue está virando o que será, hein? Coitado do Zimbábue, ficou na lanterna. Tu está com os inimigos do Estado de Direito? Isso. É isso do capítulo? Tem uma citação que ele faz que tem a ver com o que tu falou no capítulo anterior, que é também devemos tratar de persuadir os legisladores de que seu papel não é escrever um manual de instruções para a economia que cubra cada eventualidade até o mínimo risco incalculável à nossa saúde e segurança. aqui botando o legislador no lugar dele. A gente não tem que... É que nem tu falou, falta a lei 15 mil e pouco, a gente tem que prever tudo, a gente tem que botar tudo dentro de um papel do que acontece na nossa vida? É evidente que não. Então, aqui é o meu alinhamento com o autor. Ele é muito bem alinhado de que a legislação não tem que prever em tudo na nossa vida. Tem que ter um arcabouço de um Estado de Direito suficiente para que a gente possa tocar as partes gerais. É isso aí. E ele cita muitas estatísticas também ao longo do livro, mas eu nem vou falar muito delas porque elas estão obviamente desatualizadas, o livro até de 2012, mas ele pega o que importa desses conceitos que não mudaram, o mundo não mudou em termos das estatísticas que ele cita, não estão muito diferentes. Agora, ele põe aqui sobre o desenvolvimento. Eu gostei muito do trecho que ele colocou o seguinte, para economistas desenvolvimentistas como Paul Collier, o estabelecimento do Estado de Direito em um país pobre acontece em quatro etapas distintas. A primeira, indispensável é reduzir a violência. Concordo. A segunda é proteger os direitos de propriedade. Também acho. A terceira é impor controles institucionais sobre o governo. Perfeito. A quarta é combater a corrupção no setor público. Concordo também. E isso, um outro trecho, um outro parênteses, Júlio, sobre corrupção que eu já vi inclusive o nosso querido Adriano Genturo que ele fala que a corrupção não é um problema e eu sempre alerto na mesma coisa. Não é o maior problema. Não é o maior problema. Exato. Não é que não é o problema. Exato. Não é o maior problema. Mas, a minha, o meu entendimento é que a corrupção ela é fruto de um Estado grande, mas o Estado se amplia para que eles possam roubar mais. Então, a corrupção é o objetivo e como é que tu chega nele, tu agiganta o Estado que deve ter mais brecha para tu meter a mão. Exatamente. É a cenourinha lá na ponta para eles fazerem todo esse monte de coisa que eles fazem na nossa vida. e ele bota vários países que não são países de primeiro mundo como possíveis a se desenvolver, né? Em várias categorias ele traz grafos que nem o Fuchs acabou de falar. Dentre esses países, dentro, dentre esses países ele bota alguns assim que se mostraram que não vão ser grandes coisas, pelo menos não agora, não de 2012 até hoje. ele bota Irã no meio, mas ele bota Botsuana no meio, né? Tá falando que o Irã não passou do Brasil agora na economia do mundo? Não foi? Passou? Não, não. Não, não é possível. Peraí, peraí. Irã? Eu também achei muito estranho. Só vi a manchete. Não, acho que não. Acho que não. Acho que deve estar se confundindo, meu caro colega de bancada. Cara, o... Sobre o futuro da China, Júlio, ele cita que ele discute o caso chinês e como o Júlio falou lá no início do episódio, a China estava sendo vista como um grande país que ia dominar o mundo e tal, e que hoje já não é mais tanto assim. Eu achei muita gente que é bullish com a China, né? Que acho que a China vai superar os Estados Unidos e tal. E ele, o posicionamento dele eu concordo muito, assim, porque ele fala não tem como um país desse se tornar, enfim, não tem como ele se tornar um país desenvolvido sem tu ter um Estado de Direito, sem tu ter regras para a máquina pública que impeçam ela de ser autoritária, de ser arbitrária e coisas do tipo. E pensando no que aconteceu recentemente na China nos últimos anos, desde a pandemia, houve uma concentração maior de poder por parte do Xi Jinping, ele tirou os seus, eliminou os seus críticos, concentrou o poder em si mesmo, ele não, enfim, foi reeleito mais uma vez, não sabemos aí se ele vai sair do poder tão cedo que já muda em relação aos líderes recentes que a China teve. Então, eu tendo a concordar que a China tem um problema gigante pela frente que é, ao não ter regramentos, ao não conseguir controlar o ímpeto arbitrário do poder chinês, do poder do Partido Comunista Chinês, tu impede o país de desenvolver-se. E é só pensar nesses anos de pandemia que o que o governo chinês fez com os chineses? Trancou eles em casa, matou eles de fome, fez eles comerem seus animais para sobreviver, ele fez política de Covid-0 por três anos, sendo que o resto do mundo já tinha caído fora um ano antes, eles continuaram. Então, assim, isso é positivo? Isso vai dar certo? Planejamento central funciona? É isso que a China faz em larga escala. Ela também faz uma permissão maior desde o Deng Xiaoping e ela fez... É Deng Xiaoping? Não, é o... O cara que enriquecer é glorioso, não esqueci. Eu acho que é. Acho que é. Acho que é o Deng Xiaoping. Ele, desde aquele momento que houve uma retirada de inúmeras restrições sobre a atividade econômica, uma liberalização da atividade econômica, e isso, de fato, trouxe riqueza enorme para os chineses, porque eles eram muito reprimidos. Isso é uma economia enorme, com muita gente, então, ao tirar essas proibições, a China conseguiu crescer. Agora, ao mesmo tempo, isso agigantou o próprio PCC. O PCC cresceu muito e eles continuam acreditando que eles conseguem controlar a sociedade, eles fazem os famosos planos plurianuais, né? Tem vários desenvolvimentos, economistas desenvolvidos. Eles viram o futuro, né, cara? Isso, eles pensam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles até podem acertar de vez em quando, ou talvez muitas vezes, digamos, mas o planejamento central não funciona. Por que que não funciona? Porque não tem como um ente conseguir decidir por milhares, milhões de pessoas melhor do que elas, porque elas estão inseridas na realidade delas e elas detêm os incentivos econômicos que ditam para elas o que vai dar mais dinheiro, o que vai levá-las para ter um patrimônio maior, que vai ter uma vida melhor, uma vida melhor para a sua família. Quando tem um planejador central, ele pode decidir, por exemplo, olha, o Estado está gastando demais, não consegue pagar as contas, quem sabe a gente manda imprimir um pouco mais de moeda para financiar esse gasto. Isso é uma decisão que muitos planejadores centrais tomaram ao longo da história. Isso foi horrível para quem estava abaixo deles. Então, planejamento central não funciona para gerar desenvolvimento econômico. Então, se a China cresceu e cresceu mesmo, foi apesar do planejamento central, não foi por causa dele. Exato. E o otimismo dele com a China, de fato, ele dá essa descrição muito bastante. Ele não é otimista com a China. Não, olha só, deixa eu terminar a minha frase. O otimismo dele com a China, ele está lá no último parágrafo deste capítulo aí. A gente está no capítulo O Estado dos Juristas, né? Isso. no último parágrafo, ele tem uma esperança de ocorrer reformas na China. Então, assim, ele é bastante claro de que a China, sim, esse Estado de Direito não vai avançar, chega num determinado ponto que não avança mais. Só que, eu não estou botando nem a culpa nele, né? Eu estou botando a visão de 2012 aqui, a visão de todo mundo em 2012. A China estava numa série de avanços, né? E essa retração nos avanços é coisa mega recente, é um pouco antes da pandemia. E até durante a pandemia que começou a fechar mais a China. Porque até então ela estava avançando. Então, havia essa esperança de reformas na China. Mas não vai ocorrer mais. Aparentemente, não tem mais como ocorrer reformas pró-Estado de Direito. Vai ter reformas de aumento de poder e de direcionar ela para outros lados. Mas, mas não vai para esse Estado de Direito conforme nós do Ocidente conhecemos, né? Perfeito. Esse é o que eu estava dizendo do otimismo que está no livro. É, exato. Ele cita algumas pessoas que estão tentando introduzir esses conceitos de Estado de Direito, esses conceitos ocidentais por dentro da China. É interessante procurar, pessoal, dar um Google e ver se elas estão vivas ainda. Vivas talvez estejam, ninguém acha elas mais. A gente ri, pessoal. A gente está rindo, mas é. A gente está chorar. Exato. Esse é um assunto triste. Se fossem russos, já teriam caído de escada, com certeza. Exatamente, amor. Um leve envenenamento, nada curioso. Sociedades civis e incivis é o capítulo 4 e é o capítulo final antes da conclusão. É bonito isso aqui. É bonito. Tu estava falando antes, né, Júlio, sobre que esse livro não te trouxe grandes novidades e tal. E esse é exatamente o capítulo que eu vi que eu já citei algumas vezes essas ideias. Eu não lembrava do dia que eu tinha lido. Era desse capítulo aqui. É bonito. que ele fala sobre, enfim, a decadência das instituições civis e como isso leva, enfim, a um agigantamento do Estado e tal. Ele dá um exemplo muito bonito que é a casa que ele compra, a casa de praia dele no litoral sul do país de Gales. Então, enfim, ele comenta como ele compra a casa e daí ele vai na praia e está toda cheia de lixo. Daí ele pergunta para as pessoas e a prefeitura ia limpar, a prefeitura não limpou, nem no país de Gales, pessoal. O que vocês esperam do Brasil? Você está esperando aí em Cacimbinha do Sul, você está esperando que o prefeito e os vereadores não agiram. Mas, olha lá, daí ele fala que a praia estava imune e ele começou a sair para correr e levava o sacola plástico e não resolvia o problema. O problema é muito maior. Daí ele tinha o porto lá e tal, o lixo vinha do mar, era um catástrofe. Enfim, ele reuniu os vizinhos e começaram a fazer limpas, limpeza da praia. Também não resolviu o problema. Daí ele chamou lá, ele põe a organização aqui, é o Lions, Lions Club, Lions que é tipo um Rotary. Isso, tipo Rotary. Tanto é que como ele define o Lions. Exato. E ele chama o pessoal para ajudar e eles limpam com ele e a praia passa a ser limpa dessa maneira. E ele mostra, bom, tu não precisa necessariamente do incentivo do lucro privado para fazer as coisas funcionarem. Tu pode, como sociedade, enfim, como membro da sociedade, agir para resolver os problemas da sociedade sem esperar o Estado ou outra pessoa vir resolver. Então, isso eu acho muito bom. E é interessante porque daí ele usa esse exemplo. por que que tem tanta, tão pouca das pessoas fazendo essas limpezas ou organizando a sociedade de forma civil? E o argumento é o principal, eu diria, né, Júlio, ele vai demonstrando como vai caindo o número de organizações, ele põe bastante estatísticas de como elas desapareceram em inúmeras organizações, citadinhas. Principalmente nos Estados Unidos. Aí ele pega nos Estados Unidos, assim, Inglaterra também. Inglaterra também, ele põe. Pega em Inglaterra também. Ele fala assim, a drástica queda registrada em uma longa lista de indicadores de capital social entre os anos 60 e 70 e o fim da década de 90. A participação em reuniões públicas sobre assuntos da cidade ou da escola, redução de 35%. A atuação como membro diretivo de um clube e organização, redução de 42%. Ah, exato, exato. Participação no comitê de uma organização local, redução de 39%. Afiliação a associações de pais e mestres, redução de 61%. Índice média de afiliação a 32 associações nacionais compostos e grupações locais. Redução 50% desse e vai indo. Então assim, essa redução toda, ela, o que que isso implica? Esse, continua tendo, sei lá, o colégio continua existindo, mesmo se a associação de pais e mestres não se reúne. E o que que acontece na escola se não tem os pais dentro mais? É, a gente vê o que acontece, vê o que acontece. A degradação que houve, tanto nas escolas privadas como nas públicas, em vários sentidos. isso é a retirada da sociedade civil de dentro da nossa, enfim, da gestão da vida civil, pra onde é que vai parar? Onde é que vai parar essa demanda? Para no Estado. No Estado. então, o agigantamento do Estado de bem-estar social pode ser causa e consequência, pode ser os dois, ele leva ou é levado pra dentro dessas organizações, dessas áreas que eram atendidas por organizações civis e as pessoas se retiram e dizem o Estado vai fazer. É, o Estado já tá fazendo, né? Por que que eu vou fazer algo se o Estado já se propôs a fazer? E assim, não é que o Estado está fazendo, ele está se propondo a fazer, eu já tô pagando isso com tributos. Esse é o ponto, não é que o Estado vai fazer, né? O Estado tá se propondo a fazer, eu já me comprometi financeiramente com isso, pagando meus impostos, então, ele que vai fazer e é isso que ele, é nessa parte que ele cita muito o Toqueville, né? Que Toqueville, um francês olhando os Estados Unidos, como os Estados Unidos funcionava na época dele e rodava muito bem com essas coisas do dia a dia e coisas extremamente importantes, né? Rodando no dia a dia, assim, associativamente e as pessoas se envolviam demais nisso. Tu não tem como ter uma sociedade livre se as pessoas não assumem a responsabilidade pela sua liberdade, né? Ou seja, a sociedade vai, enfim, não existe vácuo, não existe desaparecer, a organização pode desaparecer, mas o problema vai seguir e se o Estado não vai, como o Estado não vai resolver, fica o problema e fica a conta, né? E é bem interessante isso porque a gente discute aqui muitas vezes, Júlio, como liberalizar o Brasil, como transformar o Brasil num país livre e além de nós nos posicionarmos de acordo, fazermos o que é melhor para a nossa vida, para a vida das nossas famílias, não tem como liberalizar o Brasil se as pessoas não se importarem com isso, se as pessoas não só vão chegar na eleição e votar, achar que votar no Bolsonaro vai liberalizar o Brasil, não vai, não vai, o que liberalizaria o Brasil que pode afetar isso é fazer um trabalho de formação em escolas, especialmente no Nordeste e outros lugares e é lutar contra a maré estatista, então ele põe o trecho de Toqueville na Democracia na América e vai estar na show notes o livro para comprarem e vai estar aqui então, mas que poder político um Estado bastaria ao sem número de pequenos empreendimentos que os cidadãos norte-americanos realizam todos os dias com a ajuda de uma associação? Quanto mais o Estado se colocar no lugar das associações, mais os indivíduos, perdendo a ideia de se associarem uns aos outros, precisarão da sua ajuda. A moralidade e a inteligência de um povo democrático estariam em perigo, tanto quanto o seu negócio e sua indústria, se o governo tomasse o lugar das associações em toda parte. É só com a ação recíproca entre homens que o sentimento e ideias se renovam, o coração se engrandece e a mente humana se desenvolve. Ou seja, é só com a voluntariedade das trocas individuais, as pessoas quererem ajudar umas às outras, que a gente se desenvolve e impede o Estado de tomar esse lugar e não resolver o problema. Você que está nos ouvindo, faça essa reflexão, você está envolvido em alguma coisa voluntária. Não estou dizendo nada muito fora da casinha. Não quero que você salve os órfãos. Nada muito... Óbvio que tem que ser salvo os órfãos. Alguma coisa voluntária você está envolvido? Porque, citando a minha vida, melhorou muito a minha vida depois que eu comecei a me envolver com coisas voluntárias. No início, lá do Atlantis, que era o Could Miss Rand, gastava um tempão para fazer aquilo e me envolvi com aquilo. Depois fundei o IFL em Brasília também, que é importantíssimo. O TAPA, que no início era voluntário, não era um negócio, hoje é um negócio, mas no início não era algo que gerava renda. Cara, tem que se envolver, tem que se envolver. Isso dá um... Isso dá... Propósito. Dá um propósito, dá um fogo na alma, algo que te deixa irradiado. É bacana eu estar envolvido com isso porque tu melhora quem está na tua volta, mas tu te melhora demais. Tu conhece pessoas nisso, tu conhece pessoas com propósitos também. Tudo melhora. Ruir isso, deixar essa coisa ruir, que nem ele bota aqui como algo importantíssimo. Ele bota quase no desfecho do livro aqui, que isso é algo importantíssimo. Tem a ver com a ruína, tem a ver com a ruína dessas duas grandes sociedades que são os Estados Unidos e o Reino Unido. É, ele põe o Ocidente como um todo, ele está usando essas duas sociedades de exemplo e é isso aí. Não tem o Ocidente fora dessas duas na cabeça dele. Tem a Europa. Ele fala pouco da Europa, ele fala pouco da Europa. Olha, os caras se veem lá. Mas eu vou dar o exemplo de uma instituição voluntária que todo mundo aí que tem filho, cara, se envolve na escola, na associação de pais e mestres. Meus pais foram lá quando o colégio estava esquerdando lá no décado de 90. Minha mãe foi, fez barraco no colégio junto com outros pais, com as coisas que estavam sendo ensinadas na sala de aula. E isso talvez seja uma das razões pela qual eu estou aqui falando com o Tapa, entendeu? Então assim, se você não se envolve com a escola do seu filho, não se surpreenda com o que ele aprender lá e te horrorizar um dia, entendeu? Talvez quando ele tiver só 18 anos de idade, estiver fazendo merda por aí e daí você não estava prestando atenção. É aí, cara. É na escola, é quando está formando gente, entendeu? Tem que se envolver. Generativement, já falamos aqui muitas vezes, falamos agora, citamos o Lion, o Lion's Rotary. Cara, dá um jeito, vai fazer. Não pode não ter tempo. Conhece teus vizinhos, tu conhece quem está morando na porta do lado, sabe? Tem que conhecer, tem que se envolver. Não está com tempo, está ocupado, ganhando muito dinheiro, ótimo. Doe dinheiro, dou um pouquinho de dinheiro, dá lá para o Rankings Políticos, já citei bastante também aqui. Eu dou um dinheirinho todo mês lá. Tipo, as pessoas acham que o tapa, muitas vezes as pessoas não dão os 10 pila lá para participar da comunidade, enfim, porque simplesmente não nos presta dar o tempo de entrar no link para ir lá. Cara, para nós, 10 reais ajuda bastante, porque são vários ouvintes. Então, esse tipo de coisa importa, importa muito, especialmente para quem está na ponta executando. Sempre falta braço, sempre falta dinheiro, até porque a gente vive nesse estado de bem-estar social horrível, que não entrega os resultados, é uma máquina de moer gente e que se a gente, como sociedade civil, não se mexer, não vai resolver, não vai ser eleito o salvador da pátria. Esquece, precisa da sociedade se empenhando. E isso aqui, o Ferguson massacra esse ponto nesse livro, esse que eu concordo perfeitamente, vale a pena, enfim, se envolver. Não, e tem um, excelente a tua fala, tem outros exemplos, assim, muito mais práticos também, muito próximos de nós, assim, meu e teu, Fux, para pra pensar, muita gente tá falando dentro do nosso meio das ideias da liberdade que, ah, o Bolsonaro estragou as ideias da liberdade, Bolsonaro e Paulo Guedes deturparam, e aí, o que tu tá fazendo? Se eles deturparam, tu tá fazendo alguma coisa? Tu entrou num instituto perto da tua cidade, tu entrou no IFL, tá fundando um IFL, tá entrando no IEE, isso aconteceu lá no Collor, lá no Collor disseram isso, ah, o Collor deturpou o liberalismo, se não fosse o IEE, seguir firme, porque todos os outros institutos quebraram, todos os outros. O Instituto Liberal do Rio também, sobrou esses dois. É, ficou, assim, o Instituto Liberal do Rio é muito pequeno frente ao IEE, entendeu? Então, assim, o IEE carregou a bandeira sozinho para trazer do Collor até a queda da Dilma, que daí começou a surgir os outros, entendeu? Se não fosse isso, a gente, muitas outras coisas não teriam surgido no Brasil, mas os caras lá atrás estavam reclamando, ah, mas daí o Collor deturpou, e aí, fizeram o quê? Os caras do IEE fizeram a parte deles, entendeu? Então, ao redor do Brasil, os caras do IFL, que estão em quase todas as grandes capitais, estão fazendo, vocês estão entrando no IFL, ah, meu IFL não é muito bom, não está muito, então entra e faz ele ser bom, é simples, não é alguém de fora, não é um ser iluminado que vai vir do fora, ah, o meu IFL agora está bombando, não, é tu que tem que entrar lá e fazer o IFL bombar, simples, sabe? Tem muita coisa acontecendo, as pessoas terceirizando a culpa de Bolsonaro e Guedes, que estão deturpando, não, bora, bora, bora fazer algo. Não delega responsabilidade, esse é o ponto, assim, e seguindo aqui no livro, ele fala muito sobre educação pública, a escolarização universal e obrigatória foram importantes, porque economicamente trabalhadores escolarizados são muito mais produtivos, e eu acho bem interessante isso, eu acho que ele tem um ponto aqui, eu acho que a universalização do ensino, mesmo a obrigatoriedade do ensino estatal, muita gente foi educada e talvez não fosse ser educada, então isso sim teve um impacto positivo, mas é interessante porque eles foram educados no modelo Estado, e é bem aquele modelo inicial para o oceano, que o objetivo é formar a gente para trabalhar para os outros, é para ser gado, não é que tem tanto gado por aí que adora o Estado, eles foram ensinados a serem gados, então esses pontos aqui das escolas, ele entra muito na defesa de vouchers para a educação, ele cita casos brasileiros, ele cita alguns, ele cita o objetivo, eu não lembro qual é o outro, a COC, COC é objetivo e um outro que eu não me lembro qual é, eles citam como, por exemplo, os escolas privadas que ensinam milhares de pessoas que funcionam muito bem, ele cita de outros países também, e ele defende muito a questão dos vouchers como uma maneira de tornar mais eficiente o ensino para a massa, e que isso vai gerar ganhos maiores. E Charter, Charter, Exatamente. Temos um episódio também sobre isso. Boa, vou botar o episódio sobre voucher. Que é também com o mesmo entrevistado. Sim, do por causa disso. Esse mesmo, episódio de voucher. Bom, eu acho que estamos chegando nos finalmentes, eu tenho mais duas, dois trechozinhos aqui para falar. Pode tocar aí, cara. É interessante porque ele até fala, né, que nos últimos 50 anos, então ele pega esse livro é de 2012, então, 1960 ali, mais ou menos, que o Estado cresceu demais nos últimos 50 anos e avançou sobre as iniciativas privadas, gerando essa degeneração institucional. Esse é o cerne do livro, que é basicamente o agigantamento do Estado. Agora, o que aconteceu, né, Júlio? A partir, especialmente, eles anos 70, o que aconteceu no negócio? 71, 71. 71 aconteceu uma coisa? O que aconteceu? Todo mundo ficou gordo. O que aconteceu? What the fuck happened? Exato. What the fuck happened em 1971, né? Então, botar novamente esse site na show notes. Esse site é muito bom, pessoal. Tem muita coisa legal. Todo mundo ficou gordo, todo mundo parou de ter filho, todo mundo, um monte de coisa aconteceu. É quase como se tivesse uma coisa que unisse todas as pessoas. Mas vamos lá. Deixa eu ver. Bom, ele fala sobre o endividamento público, já falamos bastante, e eu queria concluir aqui com a parte final antes da conclusão. Nós humamos vivemos em uma rede complexa de instituições, ao governo, ao mercado, à lei, à sociedade civil. Um dia, sou tentado a afirmar que começou com o iluminismo escocês, essa rede funcionou assombrosamente bem, com cada conjunto de instituições complementando e reforçando os demais. Esse, creio, foi o segredo do sucesso ocidental nos séculos 18, 19 e 20. Mas as instituições da nossa época estão desconjuntadas. É o nosso desafio restaurá-las, reverter a grande degeneração e voltar aos primeiros princípios que tratei de afirmar com a pequena de ajuda de alguns grandes pensadores do passado de uma sociedade verdadeiramente livre. Em síntese, é hora de limpar a praia. Muito bom, né? Esse final é muito bom. No parágrafo anterior, ele fala, né? Nossa vibrante sociedade civil está em estado de decadência, não tanto por causa da tecnologia. Porque ele bota um argumento sequencial ali dizendo que a tecnologia poderia estar gerando a decadência. Então, que pode gerar a decadência. Ele diz, inclusive, que a tecnologia não é algo Uma panaceia. Não vai resolver tudo. Inclusive, pode ser usada para o mal, né? Ele bota os exemplos bons da tecnologia que ocorreram na Primavera Árabe. Isso é 2012, né? Então, está tudo no início ali do que aconteceu. Então, seguindo, nossa vibrante sociedade civil não está em estado de decadência. Não tanto por causa da tecnologia, e sim por causa das excessivas pretensões do Estado. Então, é uma obra que coloca o Estado no lugar dele. Diz que o Estado é no lugar dele. ele não diz pelo fim do Estado, mas diz que o Estado é esse ente que a gente está vendo, ele disseca esse ente conforme a gente tem que ver. É isso aí. Tu chamou ele de estatista, entendeu? Pô, não é estatista. O cara vê que o Estado é um problema, entendeu? Exato. Mas faltou Rothbard. Faltou Rothbard. Como sempre falta nesse pessoal, a gente vai sempre criticar eles. Deixa de falar de não ler o Rothbard. mas eu queria concluir antes de ir para as perguntas de patrão com o trecho final dele do livro, não sei se tem outras coisas. Uma conclusão, né? Uma conclusão muito boa. Ele dá um... Ele cita Taleb, faz um monte de coisa ali. Exato. Ele cita todo mundo. E ele, na conclusão, ele cita o discurso de um presidente americano que muita gente gosta, que é o Obama, né? O Obama tem um discurso famoso que é o You did not build that. Que é, você não construiu isso. Vou até colocar na show notes, espera aí, no discurso Obama. Vou catar, colocar lá no YouTube. E o discurso do Obama, basicamente, ele diz que as pessoas... Desculpa, você quer falar? Não, antes do discurso do Obama, só para finalizar aquele primeiro argumento dele lá, das três formas que pode sair dessa bronca, aumento de eficiência, moratória ou inflação, que o melhor é o aumento de eficiência, ele não crê que ocorra um aumento de eficiência dentro dos próximos anos, que a gente está numa situação que grandes saltos de eficiência não vão ocorrer mais, né? Claro que ele não, na época que ele não previu o que o Homem Laranja mal fez ali, mas de qualquer forma o Estados Unidos não deu nenhum grande salto de eficiência. Ele só resolveu o seu problema corrente, mas não deu nenhum grande salto. E isso é algo que, sei lá, eu acho que não é, não é de, é fácil tu botar isso como uma hipótese, mas não dá pra tu afirmar isso, né? Ele cita o Deus Ex Machina, Deus Ex Machina, não sei como é que se fala, de aparecer algo que tu não esperava que vai resolver o teu problema. No episódio que a gente teve com o Heraldo de Paula, que foi o último episódio que a gente teve com ele, ele cita que se há uma grande produtividade que pode surgir nos próximos anos, vai vir dos Estados Unidos. Que ele tem os argumentos dele ali das inovações que estão surgindo. De fato, é difícil imaginar um grande salto, mas não dá pra gente não imaginar isso. Mas eu acho que qualquer salto que dê não vai resolver essa bronca da dívida. Simplesmente porque a bronca das novas despesas que eles estão assumindo vai ser maior do que essa grande produtividade sempre. E eu acho que não tem como fechar essa conta. É, eu também acho que não, inclusive eu acho que a inovação tecnológica está aumentando a velocidade agora com a inteligência artificial. O argumento do Jeff Booth no livro O Preço da Manhã, The Price of Tomorrow, vou colocar no show notes também, recomendo, todo mundo lê esse livro. Eu cito na entrevista com o Rich também, ele argumenta que a tecnologia que é exponencial, o crescimento tecnológico que é exponencial, é meio que imparável e ele gera um aumento da deflação, deflação. E ao mesmo tempo o sistema financeiro é inflacionário e isso só vai se agravar, essa dicotomia, essa contradição só vai se agravar. E conforme a inovação tecnológica avançar, ele vai, a velocidade dela vai fazer com que o desemprego estrutural, coisas assim, aumente, ou seja, não vai ter emprego. Eu discordo um pouco dessa parte, mas o argumento central dele é de que a inovação tecnológica é meio que imparável e ela gera a instabilidade, gera uma contra-força contra a inflação. Na prática, se ele tiver certo, o que vai acontecer é o Estado vai continuar se endividando e cada vez mais renda básica universal, coisa assim, ao mesmo tempo que a tecnologia segue avançando e isso vai gerar uma piora desse problema, ou seja, a tecnologia não vai resolver o problema de endividamento, ele vai piorar. Esse é o argumento do Booth, que eu acho que tem bastante fundamento. Então, voltando aqui ao discurso do Obama, o discurso do Obama lá, ele tem um discurso famoso, vou colocar na show notes, que é you did not build that, você não construiu isso, e onde ele argumenta que, tipo, se tu tem uma empresa ou se tu fez alguma coisa, tu tinha o sistema por trás, tu tinha as pontes, o sistema legal americano e outras coisas e é por isso que tu conseguiu construir isso. E daí, o Ferguson termina muito bem, ele fala assim, ver o capitalismo estatal ser alardeado como modelo econômico pelo Partido Comunista da China já é ruim, mas ouvir o presidente dos Estados Unidos usando-o como clichê retórico e vazio de conteúdo prático faz este escritor, por exemplo, ansiar pela manhã alegre e confiante de 1989, quando realmente parecia que o Ocidente havia vencido e que uma grande regeneração havia começado. Toda cara essa, né? Daí é pá de cal, né? Daí ele tira o otimismo total. A gente quis fazer essa dicotomia entre os dois livros, O Otimista Racional e A Grande Degeneração, para fazer o ponto e o contraponto, você tome sua decisão do que vai ser o futuro. ambos são bastante convincentes, ambos têm bastante informação e convergem bastante também. As teses estão contidas dentro de um diagrama de Venn, assim, boa parte delas estão juntas, entendeu? Então, é como a gente vai se posicionar frente a isso, como individualmente a gente vai conseguir agir no mundo. Ele bota soluções, né? Inclusive, que essas soluções associativas, pessoas contribuindo para a sua melhora e é o que eu acredito também, eu acho que é por aí que vai vir a nossa solução, seja qual for o país que a gente esteja, a gente tem que se preocupar mais com a porta para fora da nossa casa, né? Exatamente, concordo. Vamos para as perguntas de patrão, então, a gente tem duas pessoas que perguntaram, uma delas, eu vou começar pela do Rodrigo, vou deixar do Free and Capstan por último, então, vamos lá. Vi que o autor usa o argumento copiado da fábula das abelhas, de que não foi a virtude bíblica que deu robustez às instituições e sim os vícios seculares, e o argumento central do livro é que o mundo moderno vive uma generalizada perda de confiança nas instituições sociais, mas é inegável que também existe perda de confiança nas tradições culturais, assim como uma perda de esperança na vida. Vocês acham que o abandono da vida espiritual religiosa tem alguma parcela de culpa nesse cenário de degeneração das instituições do mundo ocidental? Júlio. Eu? Ele não perguntou para mim, ele perguntou para nós dois. Responde tu primeiro, tu que é o religioso? Ah, não sei, não faço a mínima ideia. Sério? Eu, para mim, eu vejo individualmente, eu não sei se no coletivo isso muda, eu não consigo ter essa percepção, eu vejo que para mim a religião é completamente importante, eu sei que na minha vida é completamente importante e sempre vou sugerir para qualquer pessoa que me rodeia, se me perguntar, eu vou dar a abertura e dizer, cara, se tu quer procurar uma vida religiosa, procure. eu acho muito boa para a vida da pessoa, assim, da família, do núcleo, do todo, eu acredito que possa ter, mas eu não consigo ser taxativo, entendeu? Tu pega John Adams, né? John Adams, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, segundo presidente, ele diz que a Constituição dos Estados Unidos só funcionaria com uma base cristã, que ela não funcionaria, se a base cristã caísse, a moral cristã dos Estados Unidos caísse, a Constituição cairia junto. Então, isso é um pai fundador falando, dizendo que, respondendo o que o Rodrigo disse. Uma sociedade, eu acho que ela precisa ter uma certa heterogeneidade, ela tem que ser heterogênea, não soube dizer a palavra, ela tem que ser heterogênea, tá? Eu acho que a religião ajuda uma sociedade a ser heterogênea, se todos forem da mesma religião. As coisas ficam mais simples dentro do propósito, dentro dos valores básicos, várias coisas não precisa discutir, várias coisas não precisa judicializar, porque todo mundo já tem valores iguais, entendeu? Mas eu não sei se funciona assim, se é um padrão para tudo, entendeu? Então, respondendo, essa é a minha visão. A minha resposta é um pouco diferente, eu não sou opção religiosa, mas eu acredito que muitas das demandas políticas que a gente vive, não sei se tu concorda com isso, mas eu acho que as pessoas sim substituíram a religião por uma religião secular, a religião no Estado, eu acredito que o Estado é a solução, o Estado é a salvação, basta, sei lá, eleger, gastar mais dinheiro, fazer o que tu quiser, que daí vai resolver o problema. Então, eu acho que o ser humano tem intrínseco, atávico... Essa resposta é boa, essa resposta é boa, porque responde para o Rodrigo que a religião não resolve, porque se o cara acreditar na religião do Estado é uma religião de merda, só para destruir o mundo. E, de fato, eu concordo contigo que isso é uma religião. Eu acho que tem... É uma religião secular, ela é imanente, ela traz o transcendente para hoje, ele traz o paraíso para a Terra, isso é uma religião. Eu acredito que toda religião não seja só transcendente, ela pode ter uma religião que seja imanente, eu acho que pode, eu não tenho noção dessa resposta. Eu acho que tu pode querer melhorar a vida na Terra e tal, mas acreditar em agentes políticos mágicos que, uma vez eleitos, vão resolver o problema. Não existe uma sociedade top-down a partir da presidência da República. E quando... O mais perto que teve disso, de imperadores, reis absolutistas, não era o paraíso na Terra, era pior. Então, não acreditar no Estado dessa maneira é uma fé cega que as pessoas têm. Eu acho que isso é uma condição atávica do ser humano de querer acreditar, de querer dar um sentido para a sua vida, uma razão transcendental que justifique por que está na Terra, por que sofre, blá, 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 blá. Eu acho que isso é meio natural. Eu preferia que as pessoas continuassem acreditando em religiões clássicas, seja lá qual for, do que acreditando no Estado. Mas, talvez, eu acho que a Igreja Católica está aí há dois mil anos para mostrar que o mundo dá voltas. Ela sobreviveu, não foi à toa, está ligado? Certamente, teve períodos que as pessoas acreditavam menos e ela continua funcionando. É, uma das metas dela, se existe metas, vendo a Igreja Católica como uma instituição, como se fosse uma empresa de metas, a meta dela é essa, é existir para a eternidade. Elas propõem isso. E tem a outra pergunta do Rodrigo aqui. É característico dos progressistas e talvez de todos os ideólogos acreditar que existem soluções para os problemas sociais. Esse desejo utópico levou aos regimes totalitários do século XX e ao seu genocídio. Os males classes combatidos pelo esquerdismo são a pobreza, a doença, a ignorância e as soluções propostas sempre terminam em mais miséria, menos saúde e emburrecimento programado. Pink e o Cérbio são protótipos dos esquerdistas que nunca conseguem, nada funciona e só atrapalham. Pregam que a ignorância e as más condições sociais causam os males do mundo e bloqueiam o progresso são legados dos erros e injustiças do passado. Mas após mais de dois séculos eles fingem de não saber o óbvio que esses erros e injustiças foram cometidos por eles mesmos ao ocupar hegemonicamente as instituições e que toda solução proposta gera mais erros e injustiças num loop infinito da utopia e esquerdista. O que vocês acham da teoria de que o esquerdismo pode ser a causa do suicídio do ocidente? Olha, eu acho que a esquerda tem muito mais culpa do que a direita nos últimas décadas. Eu acho. Eu acho que tem muito... Se pega a qualidade dos representantes da esquerda versus qualidades dos representantes da direita, eu acho que eles pioram... Eles defendem coisas piores, especialmente porque eles são economicamente retrógrados. mas eu não diria que é só a esquerda que defende coisas que são anticivilizatórias. Eu acho que não. Eu acho que tem... Coletivismo é o problema, estatismo é o problema e tem coletivistas de direita, tem coletivistas de centro. Coletivistas de centro tem os montes. Tem os montes. Tipo, as pessoas reclamam do populismo dos líderes atuais. Ah, porque o Brasil com o Bolsonaro, o populismo, o populismo do Lula. Meu querido, o populismo dessas pessoas existe porque o centro que governava antes, centro-esquerda, centro-direita, no Brasil, no mundo principalmente, Inglaterra, nos Estados Unidos, que foram pautas desse episódio, eles tiveram governos sucessivos dos anos 90 e dos anos 80 para 90, centro-direita, centro-esquerda. E o que que levou? Tudo isso aí que a gente está vendo. O Trump, o Bolsonaro, eles não saíram do éter para vir governar a humanidade, eles saíram como resultado de uma população que estava insatisfeita com o andamento da carruagem. Votaram um cara que dizia falar para eles. Isso aí não é uma coisa que vem só da esquerda. Aquelas pessoas que invadiram tanto o Capitólio como o Palácio do Planalto e outras instituições brasileiras e americanas e tal, eles não estavam lá porque eles queriam, digamos, a liberdade do indivíduo, o liberalismo como política pública. Não, estavam lá porque eles queriam que o seu líder amado estivesse no poder e se ele não está é porque é culpa dos outros. Então assim, isso aí não é coisa só da esquerda. Agora, eu acho que a esquerda tem mais culpa no cartório e a esquerda deu uma surtada nos últimos anos com o old culture, esse negócio do identitarismo, eles puxaram a corda, puxaram a corda e teve o rebuliço do outro lado que foi eleger dois caras mais direitosos, mais do que era o centro de direito histórico e eu acho que também não ajudaram. Eu acho que o Bolsonaro, vamos pensar assim, qual é o grande efeito do Bolsonaro no Brasil? Banco Central Independente por dois anos para a gente sobreviver um pouquinho ao Lula. Esse é o grande efeito. O resto tudo é peanuts, é pouco, sorry, não é muita coisa, não é estrutural, não resolveu, não resolveu. Não sei se você concorda, Júlio. Tem um monte de coisa para falar aí, mas sobre o Bolsonaro, acho que a gente tem que dar uma olhada nos números, eu acho que ele, mas talvez era uma tendência já desde Temer, só de tirar o PT que melhoraria. Então qualquer cara no lugar do Bolsonaro que não fosse o PT e botasse alguns ministérios um pouco mais técnicos ali já melhoraria. Melhorou, mas não resolveu. Exato, mas não resolveu permanentemente. Ele fez algumas coisas de infraestrutura que estavam eternamente paradas, que eram fundamentais do Brasil, tentou melhorar algumas coisas para o CDL, para o Brasil se tornar... Mas assim, não é algo permanente, não é algo que reverberou, que vai reverberar na história como o grande exemplo de como tem que se fazer. Uma grande narrativa que vou voltar para estudar o que esse cara fez porque ele fez algo extremamente excepcional. Não, ele só não foi um petista tocando horror. Qualquer cara faria o que ele fez. Fez o básico, ok, mas só não foi um petista tocando horror. Tem uma outra coisa dessa resposta do esquerdista, que é dessa pergunta do esquerdista, que é o seguinte, eu tenho uma grande implicância com o esquerdista que para mim, de uma frase que eu já falei aqui muitas vezes errada, que eu tenho que corrigir, que está gravada em vários episódios, que eu digo que é do Saul Alinsky, não é do Saul Alinsky aquela frase, é de um cara que interpretou os escritos do Saul Alinsky dizendo que a revolução, a questão não que é a questão, a questão sempre é a revolução. Isso foi uma interpretação de um autor americano lendo o Saul Alinsky que a obra dele quer dizer isso. Mas é a interpretação que eu tenho da esquerda, a esquerda em si, e isso pode ser polêmico, pode falar depois e comentar aí, a esquerda em si para mim é mentira em si, eles são a mentira per se, eles não buscam a verdade, isso eu não estou falando nem de religião nem nada, estou falando da filosofia ocidental, histórica, que pode vir desde a Grécia, que é da busca da verdade, ser honesto com uma coisa que você está vendo, você está vendo alguma coisa acontecendo na sua frente, você vê aquela coisa, você examina ela, até você encontrar a verdade daquela coisa, seja lá o que for, um fenômeno natural, um fenômeno social, você vai querer descrever aquela coisa da forma mais clara possível, mais próxima da verdade possível, a esquerda é contra isso, essa é a minha implicância grande com a esquerda e ela traduz isso para tudo que ela faz, para tudo que ela faz, a direita tem vários erros, não estou dizendo que a direita é a verdade, não estou dizendo isso, mas a esquerda em si, a natureza dela é muita mentira, é tu pegar uma coisa e mentir descaradamente, pouco importa, dá para pegar, todos os dias um tweet do Lula, tu consegue achar uma mentira, todos os dias estou lá eu retweetando em cima do Lula, dizendo mais uma mentira, mais uma mentira, todos os dias, porque é impressionante, para eles é simples mentir, tu pega uma coisa do Boulos, ele vai sempre mentir, e isso é descabido para mim, na minha interpretação do mundo, tu mentir sempre, porra, tu mentir sempre, é descarado o que tu está fazendo, tu não tem cara de pau, então, voltando para a outra pergunta, sobre como é que o Estado, não da religião, mas eu acho que se a tese do Estado funcionar, a tese que o Estado funcionar, é que as pessoas que sejam as lideranças do Estado tenham pelo menos uma moral, que os outros reconheçam que eles não, esse cara tem uma moral, ele está cumprindo uma moral, se vê muito na diferença entre judiciário brasileiro e judiciário dos Estados Unidos, isso é muito claro, os caras do judiciário dos Estados Unidos, eles podem não ser pessoas morais, mas eles buscam aparentar muito ser morais, muito, do judiciário dos Estados Unidos, os caras da Suprema Corte dos Estados Unidos, eles buscam ser aquelas pessoas completamente libadas, que não geram ruídos, ok, eu estou aqui num negócio, o juiz ali, o juiz da primeira instância, ele vai querer sempre ser o cara numa moral, isso mantém algo para mim a mais longo prazo que no Brasil, onde eles estão tocando horror, pouco importa, não existe mais a busca pela moral, então a esquerda rui essa moral, rui muito essa moral, e talvez isso pode ser a coisa que esteja ruindo o Ocidente, mas não a esquerda em si, para mim o que rui alguma coisa é a mentira, e a esquerda é muito vinculada com a mentira. Ok, mas o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não é um cara de esquerda? Não, não, não é, eu estou dizendo, não é a esquerda em si, é a mentira, o meu problema é a mentira, tu pegar um fenômeno que está ocorrendo na tua frente e tu não se questionar, sabe, tu não, tipo, coisas que eu e tu, no decorrer desses quatro anos, a gente já, a gente já mudou um pouquinho de opinião e a gente já admite, ponto, tu admite que tu mudou de opinião, ah, isso aqui eu pensava assim, hoje eu não estou pensando mais assim, é simples, faz parte do ser humano, mas a esquerda pouco importa, cara, a esquerda pouco importa, eles só querem poder, eles vão sempre pela narrativa do poder, do poder, do poder, do poder, e isso é muito ruim, quando tu convive uma pessoa de esquerda numa relação empresarial, assim, tu está com um cliente ou um fornecedor, que tu vê, não é de esquerda, mas tu vê que o cara está mentindo, assim, para ti, descancaradamente na tua cara ele está mentindo, ou ele está dando um godô, eu não sei se o godô existe, ele está dando um godô ali, ele está dando um papapá, papapá, é mentira, velho, pelo amor de Deus, para de, para, admite que está mentindo, admite que tu não fez, e bora, e bora para frente, sabe, isso é o grande problema para mim, e isso casa muito com a esquerda, eu acho que a raiz marxista da esquerda que é muito presente, é sobre isso que tu está falando, a questão nunca é a questão, é o poder, o Marx a questão é, para os marxistas, é poder, revolução, nós temos que assumir o bronco que vai resolver o negócio, então sim, a mentira é método. Eu não entrego, porque evidente que eles não vão entregar, e tu bota mais uma mentira em cima, a mentira é método, né, aliás, eu acho que sim, a esquerda tem um histórico pior do que a direita nisso, especialmente nas últimas, duas décadas aí, e para encerrar, esse grande episódio em termos de tempo, pergunta do Free Uncapistar, O TAPA defende o Bitcoin institucionalmente, recentemente, em um episódio com o Saif Dean, o Ferguson foi crítico à adoção de Bitcoin para os cidadãos de economias estáveis e desenvolvidas, porque não haveria incentivo para se protegerem dos seus estados, como você se contrapõe a essa crítica? Olha, depois de todo esse episódio discutindo endividamento público gigantesco, pessoal, Bitcoin, não é porque, Bitcoin é porque eu gosto do fato de ser laranja, é porque a consequência lógica desse sistema inteiro é uma coisa só, não tem solução, por onde é que vai correr? Vai para onde? Entendeu? Essa é a questão que as pessoas não entendem sobre o Bitcoin, inclusive eu discuti com o Júlio no outro dia no Discord, o TAPA, o Bitcoin não é hedge, ele não é uma proteção, ele é a solução, a solução do problema, não é porque nós queremos que ele seja a solução, é porque ele é um ativo deflacionário em um sistema inflacionário, o sistema inflacionário vai correr seu curso, esse endividamento inteiro que a gente está vendo vai parar em algum lugar. Eu fui contra isso, não é que eu fui contra isso. Não, é que tu falou que era hedge, é que tipo, a própria Lagarde, aquela bruxa, falou assim, se houver uma saída... Eu falei que era hedge, vamos... Tu falou que era hedge, está lá no espaço. Eu falei que era hedge, vamos voltar, eu até respondi em cima. Então tá, vamos olhar. E a Lagarde falou, se houver uma saída, as pessoas usarão a saída. Não é à toa que eles querem proibir, entendeu? Mas não tem como proibir, pelo menos até hoje. Então assim, esse é o... Não é porque eu gosto, é porque eu não vejo mais nada que represente uma saída, não só para os indivíduos, como para os estados endividados. Quem comprar ouro vai ser que nem a China quando ela fez, adotou o padrão prata enquanto o mundo estava no padrão ouro. Ela empobreceu. Tu não tem opção. Ah, eu vou adotar o padrão ouro para prender minha moeda, então lastrear ela. Se outro país adotar o Bitcoin, ele ganha. E tu vai ter que adotar o padrão monetário maior, o que tiver mais gente, porque é maior efeito de rede e a moeda é winner takes all. É o vencedor leva tudo. Não é à toa que o dólar é a moeda. Não é à toa que é uma moeda que chama as outras. Está tudo lastreado numa. Então, ao meu ver, a gente vai ver essa transição. Mas pode estar errado, né? Então faça a sua própria pesquisa e seja feliz. Júlio, chega de falar. Estou cansado já. Bora para o Discord. Bora para o Discord conversar sobre Red, porque eu não falei que o Bitcoin é Red. Em nenhum momento eu falei que o Bitcoin é Red. Está tudo bem. A tese de Bitcoin é que o Bitcoin nos protege do Estado, protege o patrimônio do Estado. Não é investimento. Em nenhum momento eu devo ter falado que o Bitcoin... Então tá, mas vamos voltar lá. Vamos discutir lá. Quem quer ver essa discussão, porque não somos só eu que estamos discutindo. Então, vários outros membros da nossa comunidade estão lá conversando com a gente sobre várias teses de Bitcoin que surgiu por causa de um dos membros que colocou uma tese bastante radical para o Bitcoin. All in Bitcoin. Então a gente seguiu essa conversa de tantas conversas que a gente tem lá. Valeu, Fux. Que episódio muito bom. Livro muito bom. Leiam. E até a próxima, né? Isso aí. Show Notes completíssima. Sigam ouvindo o Tapa. Tem inúmeros episódios citados. Até mais. Exatamente. Até mais. 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 Legenda por Sônia Ruberti